Bom dia a todos e todas. Agradecendo mais uma vez a TV Alerj, a presença de todos. A presença de todas. Às 10 horas e 30 minutos, dia 11 de abril de 22, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, é destinada a investigar denúncias, apurar interrupções no serviço de trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno no ramal express Santa Cruz, central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados a má prestação do serviço de transporte ferroviário no Estado do Rio de Janeiro, supervia. E contando com a presença dos senhores deputados, deputado Valdeque Carneiro, que é o nosso relator, deputado Eleomar Coelho, que é o nosso vice-presidente, deputada Marta Rocha, membro efetiva dessa CPI, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, tomei conhecimento que a deputada Ferreira Regiane vai participar remotamente e, provavelmente, o deputado Dionísio Nis. Estão presentes nessa comissão parlamentar de queda no dia de hoje a secretária de transporte, que está aqui representada pelo senhor Alexandre. Também está presente aqui o Gustavo de Mello, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Muito obrigado. O senhor Antônio Carlos, diretor da presidência da Supervia. Está presente também o doutor Eduardo, pessoal que é da Defensoria Pública. Cadê ele? O doutor Eduardo. Está presente também o doutor Murilo, da G-Transp. Obrigado por ter citado. Está presente também a Supervia. Está faltando mais alguém? Acho que não. A G-Transp, Supervia, Secretaria de Transporte, o delegado Gustavo, o representante da Secretaria de Transporte, o Álvaro, que também é assessor da Secretaria de Transporte, gerente jurídico da Supervia, doutor Eduardo Santiago. Estamos aguardando a senhora Caixa, que ficou de comparecer também. Está frustrada aqui, não? Qual é essa daqui? Todos estão aqui presentes. Murilo Leal está presente, Édipo Sena Ásaro, da Catra, Rafael da Catra, Guilherme Medeiros da Catra, Mário Eduardo, procurador-geral da G-Transp, Ivana Junqueira, da G-Transp, Débora Menezes, assessora do conselheiro-presidente, Marcos Galvão, todos representantes da Supervia, da G-Transp. A Supervia está presente, Antônio Carlos, que é o diretor-presidente, a Juliana Barreto, gerente de comunicação, Eduardo Santiago, gerente executivo, jurídico e relatório, regulatório, perdão, Rafael Matos, advogado da Supervia, Romero Freitas, advogado da Supervia, da Secretaria de Transporte, o Alexandre, subsecretário de Mobilidade e Integração Modal, a Raquel e o Álvaro Gonçalves. Para defender o seu público, o doutor Eduardo está sempre conosco. Tribunal de Contas, mais uma vez agradecendo, o doutor André Assis Moreira, que está presente aqui, e mais um representante, que é o técnico. Tendo em vista que, na audiência passada, ficou acordado entre os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, em conjunto, solicitando que hoje, na oitiva, hoje é a quinta reunião, estariam presentes aqui, o secretário de Transporte, que não se encontra presente, foi convidado e convocado. Não está presente. Estão estando presentes aqui o senhor Alexandre. Mais uma vez, os membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, não é, deputada Marta? Nós queremos que estivesse presente aqui o senhor secretário, tendo em vista os últimos acontecimentos, que vem ocupando até o espaço na grande mídia. Então, está presente aqui o Murilo, cadê o Murilo? Que é o representante da G-Transp, e que hoje nós vamos focar nesse tema da questão da G-Transp, com a Secretaria de Transporte, e com a presença do doutor Gustavo, tendo em vista os últimos acontecimentos, desdobramentos já, feitos e realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu vou fazer um breve relato aqui, já que todos que perguntam da empresa em que pé está a CPI, em que pé está a CPI, vai a prestação de contas por parte da presidente a todos e todas. A CPI foi instalada dia 2 de fevereiro de 1922, está chegando à sua quinta reunião. Até o presente momento, nós tivemos como temas abordado a questão do aumento das tarifas e a questão de furto de cabos. Nas discussões relacionadas ao aumento de tarifa, foram ouvidas a Secretaria de Transporte, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, representantes de usuários, Supervia e Getrampes, assessores do governador, tanto a Priscila e o Haroldo, representantes do Tribunal de Contas e Defensoria Pública. A principal discussão girou em torno do indexador utilizado para calcular o aumento da tarifa. A partir dessa audiência, ficou acordado que os aumentos das tarifas ficariam suspensos até que fosse possível chegar a um indexador justo, tendo em vista que a Getransp já tinha aprovado um aumento em torno de 40% do valor da tarifa dos trens. Foi aprovado isso através do Conselho Diretor da Getransp. E nessa reunião, quando nós discutimos a questão da tarifa, através de dois representantes do governador, se constatou, em conjunto com os demais deputados, a impossibilidade desse aumento, em vista que, primeiro, o valor da passagem está muito caro, pela péssimo serviço que é prestado, e, ao mesmo tempo, nenhum trabalhador teve um aumento de 40%. Então, não é justo repassar para o trabalhador um indexador e GPM quando nenhum trabalhador teve um reajuste como esse, certo, doutor Eduardo? O que a Defensoria Pública vem sempre ajustando junto conosco. A principal, nas discussões relacionadas ao furto de cabos, foram ouvidas a Supervia, a Getransp, a Secretaria de Transportes, Precisa Civil e Precisa Militar, Instituto de Segurança Pública, Defensoria Pública e Associação de Recicladores. A principal discussão gerou em torno dos furtos de cabos, que é o principal aumento utilizado, argumento utilizado pela Supervia para justificar todos os atrasos e desordens. E, na verdade, é isso que nós encontramos no dia a dia. Qualquer problema de atraso das composições, o usuário fica esperando na plataforma, a justificativa é a mesma, furto de cabos. E aí, essa ladainha, o povo já não aguenta mais. Ficou claro que a Polícia Militar e a Polícia Civil precisam de apoio e de ferramentas para manter os infratores presos, uma vez que a simples tipificação como furto dificulta a permanência dos ladrões na cadeia. Já está sendo marcada agora para essa semana a reunião do Tribunal de Justiça, certo, deputado Delmar? Cé, deputado Amarta, deputado Spauro, Valdeck. Vamos ter uma conversa no Tribunal de Justiça, justamente para fazer a tipificação de furto, que é para o cidadão ficar o quê? A CPI segue seu plano de trabalho e tem como objetivo se debruçar em todos os problemas da operação para tomar medidas cabíveis e necessárias. Ainda serão abordados vários outros temas, como acessibilidade, precariedade nas estações, precariedade das composições e outros serviços. Aí eu queria aproveitar aqui e fazer a leitura que o Conselho Diretor da G-Transp, Agência Reguladora de Serviços Públicos, concedido de transporte aquaviário, ferroviário e metroviário de rodovia do Estado do Rio de Janeiro, decidiu aplicar cinco penalidades à supervia. A empresa terá que pagar um total de R$ 2.271.981,12, por descumprimento da primeira fase do plano de investimento da concessionária no sistema de transporte ferroviário. O projeto foi pactuado entre o operador e o governo do Estado através dos termos aditivos, oitavo e o nono, do contrato de concessão de 2010. As multas foram aplicadas em sessão regulatória, realizada na última terça-feira, dia 29 de março, pelo Conselho Diretor da G-Transp. As penalidades foram impostas devido ao atraso do cumprimento dos cinco itens que constam no oitavo e no nono do contrato dos aditivos. As falhas apontadas foram as seguintes. Aí vem cada falha, cada penalidade, cada valor. Atraso no cumprimento do item adequação das estações roviárias. Reforma e adequação e acessibilidade em 48 estações. Multa de R$ 481.067,13. Atraso no item Infraestrutura. Rede aérea, via permanente e manutenção. Modernização das subestações e revitalização da via permanente. Multa R$ 482.067,13. Terceira multa, atraso no cumprimento do sistema de sinalização. Instalação do sistema de sinalização ATP em todo o sistema. Multa R$ 434.236,87. Aí vem, atraso no cumprimento do item do trecho Gramacho-Saracuruna. Construção de novos pátios e duplicação do ramal. Multa R$ 482.067,13. Atraso no item Trecho Saracuruna-Guapimirim. Substituição dos dormentes, trilhos, fixação e corrente geométrica. Além da revitalização do material rodante, que no caso é os trens. Multa R$ 391.542,86. A Codir também fez recomendações também à Secretaria de Transporte. Aí vem que o Conselho Diretor também recomendou, o Conselho Diretor da própria E-Transp, recomendou vários itens à Secretaria de Transporte. Definição com maior detalhamento da fase de avaliação dos investimentos, prevendo o exame do cumprimento físico e também financeiro, físico e financeiro, ponderando, se for o caso, sobre a possibilidade de edição de ato normativo que estabeleça de modo prévio e completo o conteúdo de todas as etapas referidas à fase. Quer dizer isso? Nos próximos termos aditivos, que cuidem do investimento e avaliar a possibilidade de estabelecer um cronograma físico e financeiro e todos os procedimentos pendentes da avaliação contemporânea do cumprimento de cada item. Porque tem que ter um cronograma físico e financeiro do que vai ser executado e quanto vai ser desembolsado. Você não pode dizer que vai aplicar a multa, a multa foi aplicada, sim. E a execução do serviço. Tem que ter um cronograma físico e financeiro de toda a execução do que é necessário para estabelecer novamente que o funcionamento da supervia venha a ser a contento dos usuários. Então, eu fiz essa breve leitura aos membros da comissão porque toda hora a imprensa pergunta em que pé está a CPI? Nós estamos na quinta audiência pública da CPI e vem trabalhando, inclusive, tenho certeza que essa multa que foi aplicada através da G-Transp a supervia foi em função das denúncias apontadas aqui nessa comissão parlamentar de inquérito que falou da precariedade das estações, da falta de banheiro, da falta de acessibilidade, do desconforto passageiro, da superlotação e, principalmente, da questão que toda hora o sistema para devido à questão dos furtos, dos carros. Através do trabalho sério e competente desse parlamento, da Assembleia Legislativa, é que o governador parece que tomou conhecimento do fato real que estava acontecendo e determinou que a G-Transp, deve ter sido dessa forma, acredito eu, na minha avaliação, novos deputados, recomendou que a empresa, que, no caso, a supervia, que é uma concessão do Estado, fosse multado nesse valor e, de acordo com todas essas penalidades que eu citei ainda há pouco. Gostaria também de aproveitar esse momento de fazer aqui uma leitura breve da resolução 47 de 2021, que eu gostaria que os novos deputados prestassem atenção, porque todos nós vivenciamos um momento do pico, né, a deputada Marta Rocha foi presidente da Comissão Especial de Saúde, durante o ano 2020, 2019, não foi apresentado multa nenhuma. A G-Transp não apresentou multa nenhuma à supervia, nem no ano 2020, nem no ano de 2021. Não houve multa nenhuma. Período da calamidade. Só que a resolução 47 de 2021, ela acaba pegando a suspensão de multas dos anos anteriores à pandemia, que é de se estranhar. E nós temos aqui alguma dessas multas, por exemplo, multa de 2017, exigibilidade suspensa em razão da resolução da G-Transp número 47. Bem, em 2017, nós não tínhamos pandemia. Outras multas de 2017, da mesma situação, de 2018, na mesma situação, e é de se estranhar muito essa, uma multa aqui de 2017 de 575 mil, também é a mesma coisa, suspensa em razão da resolução da G-Transp 47. A outra multa, 2018, suspensa em razão da resolução da G-Transp 47. Outra multa, de 2017, e nós estávamos, não estávamos vivendo o momento da pandemia, então é de se estranhar por parte, no caso da presidenta dessa comissão parlamentar de inquérito, da minha parte, alguns deputados também estranharam, então é por isso que eu fiz questão de fazer, ter essa fala. E vem dizendo, a resolução 47, que diz, o conselho diretor da agência reguladora de serviços públicos, concedidos, transportes aquaviários, ferroviários, metroviários, rodovias do Estado de Janeiro, de Trânsito, nos das suas atribuições legais, regimentais, tendo em vista o que consta no processo tal, 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 de 46, barra 20, e deliberado na 13ª rena interna, considerando a decretação de Estado de Emergência em Saúde, publicada em Decreto Estadual 46, 973, a partir de 16 de março de 2020, viu, deputada Marta? 2020, Estado de Calamidade, reconhecimento do Estado de Calamidade Pública até o dia 31 de dezembro de 2020, pela Lei Estadual 8794, 17 de abril de 2020, posteriormente alterada pela Lei 9.008, de 15 de setembro de 2020, a aprovação do Estado de Calamidade até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, durante esse período, a resolução está correta. Agora, o não pagamento das multas anteriores que não se refere, não se reporta em nada ao momento da Covid é que nos estranha muito. Suspender as multas 20, 21, normal, está de calamidade. E aqui, deixa bem claro aqui a resolução das retras, o motivo pelo qual está de calamidade pública, devido o quê? A Covid. Eu vou formular aqui algumas perguntas e depois eu vou abrir para os nobres deputados. Está escrito deputado Eleonar Coelho, está escrito deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, todos os membros da CPI vão fazer a questão de fazer uso da palavra. Então, essa pergunta que eu vou fazer é para a G-Transp. Analisando a planilha enviada por vocês, que está aqui, que eu analisei, verifica-se que apenas 32% das multas foram pagas. E das multas pagas, 70% foram de valores abaixo de 100 mil reais. Por qual razão as maiores multas não foram pagas? Eu gostaria que depois, depois que eu terminar essas perguntas, o Murilo, que é o representante de trânsito, responda. A outra pergunta vai ser formulada e encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado, deputado Luiz Paulo. Praticamente todas as multas aplicadas a partir do ano de 2014 em diante, foram inscritas todas elas em dívida ativa do Estado. E a Agência Reguladora e a Secretaria de Transporte têm feito movimento para receber esses valores ou não. Isso tem que perguntar diretamente à Procuradoria Geral do Estado. Mas o que é de se estranhar é, doutor Eduardo, de 2014, todas elas estão em dívida ativa. 14, 15, 16, todas elas inscritas em dívida ativa. A outra pergunta que eu faço agora é a G-Transp, que eu já falei, vou voltar a formular, porque acho que é importante, vai contribuir muito aqui no trabalho do nosso relator, o deputado Valdeck. Os últimos processos regulatórios que resultaram em multa, de acordo com a panela apresentada pela G-Transp, são de 2019. Nos anos de 2020 e 2021, não houve fiscalização ou os serviços estavam sendo prestados de ótima qualidade. porque, independente da aplicação da multa, a resolução da G-Transp foi posterior a isso. Então, se no ano de 2020 e 2021, eu ando de trem, e a situação já estava precária, e nenhuma multa foi aplicada, que deveria ter sido aplicada. Se ela seria suspensa, aí seria suspensa através da resolução da G-Transp. Agora, nenhuma multa foi aplicada. é de muito me estranhar o porquê que a G-Transp não multou a supervia em momento nenhum durante esse período. Até porque, durante esse período, o sistema de transporte estava muito precário em relação à questão da supervia. Aí vem aqui. Alguma providência sendo tomada para sanar os atrasos dos investimentos indicados nos contratos? Os contratos vêm elencando uma série de atrasos de cumprimento. Então, eu estou querendo saber se alguma providência foi tomada pela G-Transp devido à solicitação de reformulação da paticinalização de dormente do ramal de Guapimirim e tantos outros. E, para terminar, quais foram os parâmetros utilizados pela supervia e vai para o doutor Antônio Carlos? Não, para a supervia não, para a G-Transp, está errado aqui. Quais foram os parâmetros utilizados pela G-Transp para aplicar a multa no dia 29 de março? O que foi levado em conta? Apenas o termo aditivo, o oitavo termo aditivo, ou foi levado em conta outras ponderações? Então, eu formulei as perguntas de G-Transp, depois tem outras perguntas a ser formuladas, mas eu gostaria que o doutor Murilo respondesse a primeira pergunta, a segunda é para a PGE, a terceira e a quarta. Alô? Alô? Oi? Alô? Bom dia, estão me ouvindo bem? Está, para ouvir bem. Bom dia, senhora presidente, bom dia, senhores deputados e todos aqui presentes nessa CPI. em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui colaborando com essa comissão parlamentar. Primeiramente, me justificar a ausência nas reuniões anteriores, porque o entendimento dessa agência é que inicialmente os técnicos dessa agência poderiam colaborar de forma muito mais objetiva aos andamentos dos trabalhos da comissão. e dessa forma nós entendemos que os nossos técnicos poderiam colaborar de forma mais objetiva. Mas deixar claro que a agência está aberta e disposta a estar sempre presente aqui colaborando e reforçando aqui a nossa deferência ao parlamento que sempre foi respeitado por essa agência. Informar que todos os ofícios que nos foram encaminhados nós respondemos tempestivamente dentro do prazo estipulado de cinco dias úteis e estamos aqui abertos a qualquer outro tipo de informação que seja pedida à nossa agência. Em relação à resolução 47 a deputada perguntou sobre a anúncia que são as multas pagas. As perguntas pagas são para a PGE. A primeira pergunta eu fiz analisando a planilha enviada pela G-Transp a essa CPI verifica-se que apenas 32% das multas foram pagas e multas dessas multas 70% foram de valores menores de 100 mil reais. Por que isso? Já que as outras não foram pagas. Deputada, a informação que nós temos que podemos passar para a CPI é o seguinte, após a lavratura do alto de infração as multas se tornam exigíveis à concessionária. A concessionária que deve fazer o controle dela das multas que ela consegue pagar ou não e automaticamente as multas vão após o prazo de vencimento as multas vão ser cobradas através da dívida ativa no convênio que nós temos com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, a partir do momento que vence o prazo de pagamento das multas elas são inscritas em dívida ativa e quem faz a cobrança judicial desse débito é a Procuradoria-Geral do Estado. A gente faz um acompanhamento constante com a Procuradoria-Geral do Estado mas os processos judiciais tem vida própria tem um tempo próprio e a gente não tem controle sobre isso. Eu sei que existe o tempo próprio mas a G-Transp que a agência que fiscaliza no caso a concessionária que no caso é a Supervia durante esse tempo que você está à frente da G-Transp pegando a planilha qualquer leigo que pega a planilha vai observar que as multas pequenas a concessionária paga as multas maiores não isso em nenhum momento o senhor como representante da G-Transp em conversa com o secretário de transporte o porquê da postergação do pagamento dessas multas a maior nunca houve essa porque em toda planilha está tipificada dessa forma as multas de 50 60 40 todas elas são pagas as multas maiores nenhuma delas são paga isso em nenhum momento é discutido junto à Secretaria de Transporte? É deputada assim a Secretaria de Transporte na verdade ela não não faz não acompanha não faz parte desse acompanhamento porque as multas na verdade elas fazem parte até da da receita própria da agência e a responsabilidade por esse acompanhamento é tudo da agência reguladora então aqui eu assumo a responsabilidade da agência em relação ao acompanhamento das multas a gente faz esse acompanhamento deputada mas o arcabouço legal vigente hoje nos impede de tomar qualquer outro tipo de providência porque uma vez vencido o prazo a gente manda para a procuradoria do estado e a dívida ativa é cobrada a gente faz o acompanhamento junto com a procuradoria a gente tem um convênio com a procuradoria tem uma servidora nossa da agência full time todo dia de segunda a sexta na procuradoria geral do estado fazendo acompanhamento desse processo mas infelizmente dentro do do arcabouço legal que a gente está envolvido hoje a agência não tem muito mais providências a adotar uma pergunta eu queria fazer o senhor quando foi feita essa foi apresentado por vocês a resolução 47 quando vocês elaboraram a resolução 47 em nenhum momento vocês se atentaram sobre a questão do período da pandemia já que o estado de calamidade pública foi no período X de 20 21 porque essa essa regulamentação 47 ela é altamente benéfica para a concessionária quando na verdade essa essa resolução 47 ela deveria se ater apenas exclusivamente o período da pandemia e não deixar em aberto porque tem aqui vou citar aqui o exemplo um aqui um processo que é 12 barra 004 024 2017 valor 575 mil 492 aí vem suspensa em razão da resolução da G-Transp 47 2017 estão utilizando a resolução 47 então quando foi feita essa resolução no meu entendimento foi feita de forma errada porque era só para pegar o período da calamidade pública e não dos anos anteriores porque senão fica um vácuo muito grande nós já temos aqui a lei anterior deputada Marta Rocha que é 6.136 28 de dezembro de 2011 que já trata que dispõe sobre a exclusão das multas e parte dos juros relativo aos débitos escritos em didativa e autorização para o pagamento e parcelamento de compensação concreto já existe essa lei anterior que foi em 2011 aí agora a G-Transp vai e faz uma resolução e pega o período de 2012 para cá aí essa multa de 2017 várias multas de 2017 que não tem nada a ver com o estado de calamidade nós não estamos no estado de calamidade ela foi abrangida pela resolução 47 isso no meu entendimento o doutor Murel ele é uma fé porque o período da calamidade é específico doutor Eduardo específico então você beneficiar a concessionária no momento específico da pandemia do estado de calamidade é até justo agora anos anteriores se justificar de uma aplicação de uma inflação de uma multa em 2017 nós estamos em 2022 e ela recebe como indulto essa resolução da G-Transp 47 então eu queria ouvir o senhor a respeito disso fica difícil de entender deputada em relação a resolução 47 apenas antes de responder a pergunta deputada para contextualizar em que em que momento a resolução foi editada e foi discutida dentro do conselho o governo do estado editou o decreto 47336 que nesse decreto ele suspendeu teve uma série de ações feitas pelo governo do estado para poder mitigar os efeitos da pandemia nesse decreto do governo do estado ele suspendeu as multas aplicadas às concessionárias entretanto essas essas multas a que se referia o decreto do poder concedente do estado elas não incluíam as multas da agência reguladora tendo em vista a autonomia que a agência reguladora tem a agência reguladora ela só poderia suspender essas multas por ato próprio inclusive isso foi matéria discutida junto no âmbito da nossa procuradoria e procuradoria do estado e ato contínuo o poder concedente o estado nos oficiou e questionando se haveria a possibilidade de nós suspendermos a multa as multas a fim de mitigar os efeitos da pandemia tendo em vista que a concessionária estava passando 47336 do dia 27 do 10 de 2020 e nos 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 manifestar a respeito dessa possibilidade através do decreto do governador o decreto tinha algumas condições postas pelo estado mas as multas da agência elas não estavam incluídas nesse decreto só poderia ser feito por ato próprio da agência e aí nos manifestamos o conselho diretor entendeu que uma forma que a agência tinha de colaborar com as concessionárias reguladas pela agência naquele momento de pandemia seria uma forma de desonerar elas de alguma despesa para poder continuar funcionando porque aqui já foi discutido a questão da queda da bilheteria enfim dos usuários a agência elaborou essa resolução e aprovou essa resolução deixar claro que essa resolução ela foi objeto de consulta pública todas as resoluções aprovadas por esse conselho elas são colocadas em consulta pública publicada no nosso site no diário oficial então a sociedade teve condição oportunidade de discutir essa resolução e as multas que estão incluídas nesta resolução são a partir do dia 16 de março 2020 provavelmente deputado e a gente pode esmiuçar melhor nessa planilha que nós enviamos a senhora a gente pode esmiuçar melhor nessa planilha que foi encaminhada a senhora a data do processo pode ser 2019 mas a decisão pode ser posterior a data prevista na resolução e deixando claro a todos que as multas estão apenas suspensas elas serão pagas após o fim do estado pandêmico e serão todas elas reajustadas doutor Murilo por mais que eu consiga tentar conseguir entender a sua análise a quantidade de multas que estão já encaminhadas para a dívida ativa são imensas ou tem multa de 2017 que está aguardando o julgamento até hoje como é que pode isso a G-Transp a empresa agência reguladora tem multa de 2017 que está aguardando até hoje o julgamento vou citar uma delas aqui ver se eu consigo achar aqui de 2017 análise de recursos relator pendente de julgamento em 2017 18 19 20 21 22 deputada perdão como eu falei anteriormente para a senhora porque a nossa planilha encaminhada a CPI talvez ela tenha essa falha e ela não dá a data da decisão em que aplicou a multa na verdade ela tem a data do processo o processo foi aberto em 2017 provavelmente ele deve ter sido julgado já agora recentemente ainda está em fase de recurso eu me comprometo com essa comissão de atualizar essa planilha eu acho que essa planilha está totalmente equivocada com a data das decisões eu acho que eu reconheço que a ausência dessa informação pode induzir essa comissão a erro a comissão não está induzida a erro ela analisou a planilha que vocês encaminharam essa é a primeira questão a segunda a pendência do julgamento pelo relator desde 2017 até 2022 tivemos aí dois dois anos de pandemia será que não foi o tempo necessário para analisar todas essas pendências por que que não houve julgamento dessas pendências está nas suas planilhas e como eu falei aqui 32% apenas foram pagas as multas sendo que 70% delas valor inferior a 100 mil reais aí eu perguntei o senhor está aguardando aguardando vai aguardar até quando isso é uma o senhor já respondeu não foi satisfatório eu queria que o senhor aproveitasse sobre responder isso aqui a resolução 4720 da G-Trans suspendeu a exigibilidade do pagamento da multa em razão do estado de calamidade causado pela covid-19 essa essa resolução ainda está em vigor a resolução ainda está em vigor ela vai perdurar enquanto o decreto estadual é já terminou o decreto de calamidade não a calamidade se não me engano vai até dia 31 30 ou 31 de julho desculpa houve no apagar das luzes finalzinho de dezembro uma proposta do executivo que prorrogou por mais 180 dias então vai até salvo de memória 30 de junho deste ano o senhor quando encaminhou essa planilha o senhor não chegou a estudar lá não o senhor técnico encaminhou não avaliamos avaliamos a planilha eu faço questão de passar novamente nas suas mãos já que o senhor presidente da getran você analisar essa planilha melhor para poder compreender aqui a todos aqui porque é impossível você tem uma penalidade aplicada em 2017 já estamos em 2022 e essa penalidade não foi cumprida porque está pendente de julgamento e as outras razões da forma com que foi feita essa resolução será que o executivo no caso o governo do estado tomou conhecimento dessa resolução da forma que ela foi editada já que o senhor mesmo falou que se trata da questão da getran caberia a getran editar essa resolução e essa resolução poderia dizer no período suspensa no período da covid e não em anos anteriores porque fica muito difícil aí a concessionária tem tudo a favor dela ela tem um péssimo funcionamento não tem multa nenhuma aplicada e a população continua sendo tratada nem sardinha em lata péssimas condições de transporte tem pontualidade nenhuma o povo já está de saco cheio e aí a getran tem que ter essa responsabilidade de analisar essas planilhas que foram encaminhadas essa CPI de uma outra forma e eu vou também solicitar a própria procuradoria do estado que também responda essa comissão parlamentar de enquete porque quando foi feita essa resolução não levou em conta apenas aquele período o período da pandemia quer dizer que o fluxo de caixa da supervia estava abaixo deputada Marta Rocha estava abaixo porque todo o segmento ele sofreu não foi só a supervia o trabalhador também sofreu porque ficou desempregado perdeu emprego passou a necessidade todo mundo sofreu então eu fiz essas 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 perguntas e depois eu volto a fazer a pergunta ao doutor Gustavo vou passar primeiro ao Eleomar ou ao Valdeck pode passar para o Eleomar daqui da prova passa o microfone para o Valdeck o Eleomar por gentileza tem o microfone sem fio Eleomar para você melhor eu vou ser breve eu só queria fazer uma pergunta foi anunciado que a G-Transpe fez uma série de resoluções suspendendo multas inclusive amparado em consulta pública o que eu queria saber exatamente como é que se realiza isso como é que essa consulta pública é feita para dar o embasamento legal a emissão das resoluções deputado deputado como eu disse anteriormente todas as resoluções que esse conselho editou isso é uma prática deste conselho nós decidimos e entendemos que todas elas são carecedoras de consulta pública pois é o que eu quero saber exatamente como é que se realiza o procedimento que é feito na verdade vamos dar o exemplo do fato concreto da resolução 47 o fato nos chegou o conselho analisou o fato a gente se reúne semanalmente todas as quartas-feiras o conselho tem uma reunião de conselho nós nos reunimos sobre este fato específico encaminhamos para as nossas câmaras técnicas para que elas avaliassem tanto a câmara técnica econômica como a câmara técnica de fiscalização para que elas opinassem sobre 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 o pleito que estava posto ao conselho editamos um texto uma minuta base que é analisada pela nossa procuradoria essa minuta é trazida novamente ao conselho o conselho faz os ajustes que entende necessário e leva para uma consulta pública que é divulgada no diário oficial do estado e no site da agência reguladora e nas nossas redes sociais para que qualquer um possa se manifestar tanto a concessionária e a sociedade civil organizada deputada Lucinha eu gostaria exatamente que fosse solicitado da AGTRANS a descrição desses procedimentos adotados para a emissão de resoluções principalmente nesse caso específico de suspensão de multas porque quando a gente faz a consulta é para ouvir o que é ouvido como que a gente considera quer dizer qual porque o ouvir significa exatamente para uma decisão nossa em relação aquilo que a gente está querendo porque realmente é um verdadeiro absurdo primeiro suspender as multas eu 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 esse negócio eu me lembro que uma vez até num caso de da política pública de transportes então eu fui conversar com com um advogado e aí expliquei quer dizer a irregularidade que estava acontecendo essa irregularidade chega nas nossas mãos a gente julga toma dá uma decisão mas aí as recorrências quer dizer recorre recorre era um negócio assim de 10 anos recorre recorre passou os 10 anos então perdeu a validade quer dizer isto daí são esses procedimentos que inclusive são adotados pelo poder público que de repente empurra de goela abaixo uma justificativa que é inconcebível quer dizer então eu gostaria que fosse solicitado exatamente os procedimentos passo a passo como é realizado essa essa consulta pública eu vou ficar por aqui obrigado deputado Leomar vou passar para o deputado Valdeck depois deputado 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 Marta Rocha bem bom dia a todas as pessoas presentes quero registrar que também participam desta audiência aliás como em todas as outras representando segmentos importantes da sociedade civil o fórum de mobilidade a casa fluminense o observatório dos trens eu quero como relator agradecer as contribuições desses coletivos em relação ao debate sobre essa pauta mesmo antes da instauração da CPI vou fazer perguntas ao presidente da AGTRANSP conselheiro Murilo Leal bom dia então primeiro eu queria entender um pouco melhor quais são exatamente os termos desse convênio de cooperação entre a AGTRANSP e a Procuradoria Geral do Estado em relação às multas inscritas em dívida ativa o que consta exatamente quais são os marcos principais dessa cooperação é porque se eu bem entendi vencido o prazo de pagamento da multa ela é inscrita em dívida ativa e passa portanto a ser cobrada pela PGE é esse o procedimento queria entender melhor como é que fica a cooperação nesse caso quais são os detalhes desse convênio e queria saber se vossa senhoria conhece o valor atual inscrito em dívida ativa decorrente dessas multas que foram para lá se sabe qual é o valor atual se sabe se tem uma noção da proporção do que vem sendo pago enfim qual é o comportamento do pagamento dessas multas inscritas em dívida ativa queria que vossa senhoria me desse uma em linha geral pelo menos e ao mesmo tempo sobre esses valores de multas que foram suspensas em função do contexto da pandemia o que representa isso hoje o que está suspenso em termos de dívida que foram suspensas pela pandemia sejam multas que tinham sido aplicadas antes da pandemia e durante também se eu entendi bem então queria fazer essas perguntas queria também perguntar já que é a primeira vez que a gente tem aqui na CPI já tivemos em outros momentos é claro na Assembleia mas na CPI a presença do presidente da AG Transp eu queria perguntar doutor Murilo Léo qual é a avaliação da AG Transp sobre os serviços de transporte ferroviário de passageiros prestados pela Supervia a AG Transp tem uma avaliação positiva considera satisfatórios esses serviços considera que os usuários estão sendo atendidos de maneira adequada e quais são os principais problemas do ponto de vista da AG Transp em relação a prestação desses serviços e o que a AG Transp tem feito em relação a esses problemas e por último queria perguntar para não ir muito longe tem outros colegas para perguntar também na última audiência pública chamou muita atenção uma manifestação feita pelo presidente Antônio Carlos Santos aqui presente sobre um número de 12 estações das 104 que compõem o sistema ferroviário do estado 12 estações que digamos por assim dizer não estavam propriamente sob controle da concessionária a concessionária tinha dificuldade de operar os seus serviços por problemas relacionados ao crime na região se não está sob controle da concessionária também não está sob controle do estado que é um serviço concedido pelo estado da concessionária então ambos parecem não ter controle sobre essas 12 estações eu queria saber se a AG Transp sabia disso e o que já fez ou pretende fazer a respeito na esfera de competência da agência reguladora eu já terminei de perguntar pode fazer uma data das perguntas todas pode sem problema nenhum pode utilizar nos paulo pode fazer a pergunta nos paulo depois deputada Marta Rocha depois também solicitado o Murilo responder as duas perguntas ele não respondeu eu vou me estender por outros temas se fazer pergunta além do Murilo para outros se a senhora quiser ir na minha frente sem problema nenhum por favor vou agradecer bom dia a todas e todos vou agradecer a gentileza do deputado Luiz Paulo que eu vou efetivamente focar aqui nas gestões primeiro eu quero saudar aqui a deputada Lucinha e todos os componentes aqui meus companheiros da CPI saudar aqui a sociedade civil presente nessa audiência eu me solidarizo aqui com a deputada Lucinha com todos os seus questionamentos e aí doutor Murilo eu queria entender um pouco mais o papel e a força do decreto citado pelo senhor que é o decreto 47336 porque no nosso entendimento o decreto 47336 ele estabelece um prazo de início que é 16 de março de 2020 que foi a data que o governo do estado decretou o isolamento social e o distanciamento e ele termina no dia 31 de dezembro de 2020 podendo prorrogar por mais 12 meses e o deputado Luiz Paulo já nos alertou sobre o apagado das luzes de 2021 então eu não concebo que haja autorização por esse decreto e queria que o senhor me dissesse onde está escrito isso eu não concebo que a autorização desse decreto para que a gente a gente possa perdoar uma multa de 2017 porque se assim fazemos nós estamos aqui enaltecendo o mal pagador e quando a deputada Lucinha coloca que uma multa de mais de 500 mil foi perdoada eu fico me perguntando se 500 mil cidadãos fluminenses poderiam deixar poderiam embarcar no trem da supervia sem ter 5 reais para pagar a passagem isso não acontecerá então o senhor afirma que houve um documento do governo do estado então eu queria pedir à presidência da CPI que tivesse acesso a esse documento que segundo o senhor diz foi um documento pedindo a gestão a agência reguladora para analisar a possibilidade da suspensão da multa seja suspensão seja perdão não interessa o que interessa é que uma multa de 2017 há 5 anos não está sendo paga esse é o nosso sentir a segunda coisa eu queria pedir a presidente da comissão para quando ela colocou aqui a atualização das planilhas mas que a gente tenha uma atualização concreta o que eu pretendo dizer com isso a data da fiscalização a data da determinação do pagamento da multa o prazo que deveria ter o encaminhamento para a PGE então assim porque eu posso imaginar que a agência reguladora faz um acompanhamento diário e aí deputado Luiz Paulo eu me lembrei muito aqui da CPI da crise fiscal por certo vossa excelência também por quê? porque na CPI da crise fiscal e aí com toda a nossa admiração a respeito pela PGE o fato é que nós temos um volume de dívida que não é buscado essa é a verdade claro que tem questões ali que a gente sabe que são de empresas que já não existem mais mas o dia a dia é muito lento o chicote só bate em cima do trabalhador o chicote não bate em cima daqueles que tem do empresário ou de alguém que nesse momento de uma concessão porque se o Estado fez a opção da concessão o Estado tem que garantir o bom atendimento para a prestação de serviço ao povo fluminense se não não garante eu não sei para que existe agência agência reguladora eu não sei para que existe secretaria de Estado e já encerrando também deputado Luiz Paulo vossa excelência vai se lembrar que nós que tentou transitar por essa casa um projeto de lei para fazer uma compensação ao setor de transporte rodoviário e os deputados da oposição é que bradaram aqui dentro que disse não se a gente primeiro antes da gente pensar numa uma compensação para o setor econômico vamos pensar algo que facilite a vida do povo do Estado do Rio de Janeiro e já deixando uma pergunta para a Secretaria de Transporte nesse mesmo decreto é colocado aqui que a Secretaria de Transporte teria o prazo de 90 dias para fazer um estudo de impactos por força do artigo primeiro do decreto e o artigo primeiro fala que ficam suspensas as obrigações contratuais dos operadores de transporte público de passageiro em razão da pandemia e aí fala do pagamento das multas e também do cumprimento das obrigações então eu gostaria de pedir a presidência dessa CPI que solicitasse a cópia desse estudo de impacto que está previsto aqui no artigo quarto desse decreto 47336 então para que a gente e quais foram as medidas adotadas a partir desse estudo e por último que eu esqueci doutor Mugui ficou muito claro eu quero saudar aqui o doutor Gustavo que nos deixou cheio de orgulho na sua administração na sua exposição de semana passada cheio de orgulho porque eu venho da polícia civil mas o doutor Gustavo nos mostrou ali que ele trabalha com 21 profissionais 21 inspetores delegados oficiais de cartório que o que é colocado de apoio do segurança presente é para não permitir que o passageiro não deixe de pagar mas o doutor Gustavo nos colocou aqui uma visão muito clara das questões das medidas que deveriam ser adotadas pela supervia para garantir condições de segurança e para garantir também uma possibilidade de uma melhor fiscalização colocação de câmeras ele colocou da vulnerabilidade dos depósitos da supervia eu queria saber se a agência reguladora faz fiscalização dessa dos equipamentos e das estruturas dos trens porque de um lado eu entendo e acho que essa CPI tem que ser voz para dizer que 12 estações estão paradas sem o domínio do Estado mas também eu acho que a agência reguladora tem que fiscalizar as estruturas os depósitos e garantir melhores condições para que a polícia civil possa investigar porque sem minimamente essas indicações esses elementos eu acho que nós poderemos não ter os resultados que poderemos ter obrigado bom deputada presidente eu vou retornar aqui as questões que a senhora fez anteriormente que eu ainda não tive oportunidade de responder nós falamos sobre a resolução 47 a senhora perguntou se nos anos 2020 e 2021 não houve multa então antes de chegar à conclusão eu queria só explicar como é o modo desoperante da agência na fiscalização do sistema a agência diferentemente de outros órgãos como o PROCON as guardas municipais ela não é um órgão autuador a gente não chega e faz uma autuação pura e simplesmente a agência ela verifica os fatos abre um processo regulatório esse processo regulatório ele carece de uma instrução técnica considerável e assim não é não é segredo para ninguém que o corpo técnico da agência reguladora é muito limitado que hoje deputados nós temos quatro servidores cinco servidores efetivos e todos os demais servidores ou são requisitados ou são comissionados e nesse sentido na última quinta-feira no pronunciamento do governador ele disse que autorizará o novo concurso 112 5 efetivos 5 efetivos o resto são todos carros comissionados ou requisitados me perdoe mas são 120 funcionários presidente não deputado eu vou chegar lá que são beneficiados com carga em comissão porque o governo só bate o chicote no servidor público não diminui o número de cargos comissionados então a gente tem aí desculpa presidente deputada Marta Rocha está coberta de razão não eu vou chegar lá eu vou chegar lá eu vou chegar lá senhores porque nós fazemos não só a facilitação da supervia que são 270 quilômetros de ferrovia mas também metrô duas rodovias e o funcionamento das barcas e chugajilo é uma dificuldade tremenda deputada eu vou confessar aos senhores e assim se eu tivesse a oportunidade de fazer um pedido a essa comissão era fazer coro ao discurso do deputado Luiz Paulo que sempre fala no concurso público para os órgãos para os órgãos de estado eu acho que se eu tivesse o direito a audácia de fazer algum pedido a essa comissão era que que constasse no relatório final deputado Valdeck se eu tiver essa 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 possibilidade é que fosse sugerido determinado ou sugerido a realização de concurso pela agência para a agência reguladora eu só gostaria de indagar no momento são apenas cinco funcionários efetivos a parte tudo tudo garra comissionada que a gente sabe nem onde está prestando serviço deputada Marta Rocha agora para a G-Trans para autorizar o aumento da passagem só cinco resolveu o problema não é verdade e mais os comissionados só cinco resolveram porque aumentaram queriam aumentar de cinco para sete reais para indexador do GPM e nós aqui na primeira audiência nós discutimos essa questão a fundo que era um absurdo aumentar o valor da passagem de 40% para determinadas coisas a G-Trans funciona bem mesmo com cinco que é para autorizar o aumento da passagem funciona bem demais só cinco resolveram o problema junto com os conselhos de aumentar a tarifa de cinco para sete que não foi efetuada até em virtude da própria garantia dos trabalhos da própria CPI aí quando chega em determinado momento para fiscalizar como é que vai ter a fiscalização deputada Marta Rocha não tem como tem que ter concurso público tem que ter fiscalização estava lembrando para o Valdeck aqui eu com o Valdeck mais o deputado Dionísio Lins vistoriamos em 2020 na estação de Santa Cruz fomos de Santa Cruz central do Brasil foi quando eu peguei a Covid dentro do tanho da Supervia e nós vimos ali claramente a utilização por parte de toda a malha ferroviária deteriorada os dormentes umas duas estações dominadas pelo narcotráfico isso lá em 2020 deputada Marta Rocha 2020 e a posição só agora do governador de tomar medidas mais drásticas como essa de colocar a polícia de fazer intervenção retomar essas duas estações em 2020 não eram 14 deputada Marta Rocha eram 5, 6 hoje já são 12 então acho que aproveitando esse gancho de vossa excelência colocar claro que para determinadas atitudes a Supervia mesmo com 5 funcionários efetivos ela consegue fazer uma reunião e tentar colocar aumento da passagem indexador GPM de 40% agora para fiscalizar aí aí começa a pendência da mesma forma para editar essa resolução 47 que no meu entendimento vamos aprofundar essa questão internamente foi uma resolução que não é de nenhuma forma beneficia o usuário do sistema pelo contrário ele se sente até indignado ou então eu sou transportado que nem sardim lata o trem demora pra caramba nunca sei o horário que eu vou chegar no trabalho e a empresa a concessionária lá não recebe multa nenhuma interessante se eu me atrasar eu sou mandado embora eu sou descontado e a Supervia não porque está no momento de pandemia e mesmo antes da pandemia a maior parte dessas multas aqui está todas elas incluídas nesse argumento dessa resolução 47 então dando continuidade à resposta da deputada Marta Rocha ainda sobre a pergunta da deputada é porque eu anotei a pergunta da senhora e vou pela ordem então ainda nesse sentido informar que esses processos do ano 2020 e 2021 informar que nós tivemos 136 processos em 2020 e em 2021 232 processos de fato relevantes foram abertos na agência e todos esses processos estão em fase de análise então assim o tempo da agência infelizmente muitas vezes não é o tempo que as pessoas esperam porque a agência ela faz um trabalho técnico minucioso e cuidadoso sim mas é só se as irregularidades foram apontadas 2020 e 2021 ainda está sob análise nenhuma delas foram levantadas no início de 2020 quando até contraiu nenhuma delas resultou em multa ainda está em análise será que o cidadão comum tem esse privilégio ele tem que pagar as contas dele acho que não tem muitos deles poderão gerar multa deputada e ainda temos temos a fase do devido processo legal a gente tem que abrir vista para a concessionária se manifestar o poder concedente se manifestar muitas vezes são necessárias novas diligências então assim a amorosidade muitas vezes ela ela dá uma falsa impressão de que a agência não está atuando mas eu tenho certeza deputados que e aí eu concordo com o que foi relatado aqui nessa CPI e até reconhecido pelo presidente da concessionária o serviço não está bom então se não está bom eu acredito e eu posso afirmar que sem agência reguladora eu tenho certeza que estaria muito pior porque a gente tem uma uma série de decisões que foram importantes ao longo do tempo e que fazem hoje a concessionária ter um muitos procedimentos que anteriormente não eram adotados e aí eu até trouxe algumas algumas decisões relevantes aqui da agência se os senhores quiserem eu não sei se eu vou ter tempo de falar sobre todos eles mas eu posso passar posso encaminhar para os senhores acho que são fatos muito muito relevantes que a gente demonstra a importância da atuação da agência reguladora então isso é a questão do das respondendo a minha pergunta 2020 e 2021 ainda está ainda aguardando já foram aplicadas multas nos anos de 2020 e 2021 mas não referentes a fatos ocorridos no ano de 2020 no ano de 2021 é importante fazer essa distinção mas não está aqui na nossa planilha na sua planilha na planilha não tem nenhuma multa aplicada no ano de 2020 eu tenho esse número aqui então você mostra porque na sua planilha não consta na sua planilha não consta na sua planilha não está na sua planilha então está furada porque na minha planilha eu analisei todas as multas 2014 2006 2015 no ano 2020 foram aplicadas 2020 2021 foram aplicadas 14 multas a supervia eu não tenho aqui os valores delas todas com certeza elas estão aqui na planilha deputado e como eu falei para a senhora a gente tem que corrigir a planilha do ponto que a gente traga as informações que podem ser protejadas o senhor acha deslegante da sua parte só como presidente da Getrans encaminhar um documento errado para essa CPI com falta de informação a gente se compromete a mandar a planilha com as informações completas na verdade com informações adicionais voltando a questão das providências sobre a parte de manutenção que a deputada também nos perguntou aqui a terceira pergunta da deputada a agência ela tem uma rotina de fiscalização ela tem um plano de fiscalização aprovado anualmente e que sinceramente esse plano ele foi muito afetado no período da pandemia porque os nossos servidores de campo e alguns deles que são do convênio com a central logística tiveram que ficar afastados por conta da pandemia então a gente no ano 2019 grande parte do ano de 2020 a gente teve uma dificuldade muito grande de executar o nosso plano de fiscalização mas a gente tem um plano de fiscalização uma rotina que é que é aprovada anualmente dentro do conselho e se os senhores quiserem a gente pode encaminhar também o plano de fiscalização para a SCPI a gente encaminhar o plano de fiscalização realizado em relação aos parâmetros da multa aplicada deputada o parâmetro é contratual o contrato prevê quais são os parâmetros quais são quais são os parâmetros que a gente pode adotar na multa que vai de 0,1 a 0,5% do faturamento bruto da empresa no ano que aconteceu o fato então na leitura da deliberação está bem explicitado lá que determinados a gente foram a aplicação de 5 penalidades por descumprimento de 5 investimentos do plano de investimento dois deles a gente fez a gente decidiu aplicar a multa de 0,1% do faturamento bruto daquele exercício qual foi esse a multa que a senhora as multas estão aqui eu estou falando especificamente o valor total está certo o valor total das multas eu imaginei que a senhora estivesse perguntando sobre aquele processo o da multa o da multa agora dos investimentos é sobre esse que a senhora está perguntando ou é de forma genérica o critério é o mesmo para todas as multas aplicadas o valor de 0,1% a 0,5% do exercício anterior do exercício do fato na verdade do faturamento bruto da concessionária no ano do fato e é uma informação importante por exemplo o valor de face da multa aplicada recentemente a supervia é de 2,2 milhões aproximadamente 2,2 milhões e poucos o valor atualizado é de aproximadamente 4,8 milhões porque o valor de face é calculado na data referente ao exercício da ocorrência do fato então o valor aplicado o valor atualizado chega aproximadamente 4,8 milhões de reais deixando claro ainda que esse processo ainda está em fase recursal ainda cabe recurso ainda a decisão foi dada dia 29 de março ainda temos 29 de março foi data de emissão da multa a multa até foi muito badalada pelo governador foi multada já transmutou quero ver se efetivamente essa multa vai ser paga ou vai parar também na dívida ativa quem sabe aguardando pendências a tal das pendências nesse sentido aí eu já entro nas perguntas das respostas das perguntas do deputado Valdeck falando na cobrança das multas em relação ao convênio o convênio o convênio com a com a PGE deputado ele é um convênio muito simples é um convênio padrão porque a procuradoria geral do estado ela é a titular do direito de executar a dívida ativa do estado então a gente por força de lei a gente celebra esse esse convênio com a PGE para que as multas sejam executadas por lá tem algumas cláusulas de cumprimento de obrigações mas padrão e a gente é obrigado a colocar um servidor lá residente na PGE mas é um documento padrão em referente ao valor atual inscrito em dívida ativa eu afirmo ao senhor não da supervia eu afirmo ao senhor que hoje temos aproximadamente 20 milhões inscritos em dívida ativa dentre o que está sendo parcelado em dívida ativa e o que está sendo ainda executado em referente a todas as concessões eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo agora há pouco sobre o procedimento quando vence o prazo para o pagamento da multa não escreve automaticamente em dívida ativa tem um procedimento anterior na verdade são 120 dias para que seja gerada a certidão de dívida ativa para que ela seja para que a gente não haja a perda do direito de executar e 120 dias para se gerar uma certidão de dívida ativa para poder executar esse é o procedimento padrão do estado deputado não é muito diferente do que é feito em todos os órgãos autuadores no estado do Rio de Janeiro o senhor falou do valor atual inscrito já respondi o valor suspenso não tem esse número aqui nesse momento eu me comprometo a encaminhar a SCPI atualmente o valor que está suspenso pela resolução 47 o valor atual inscrito é de 20 milhões e pouco? de 20 milhões não só da supervia o valor inscrito da agência da agência petro, trem marcas 20 milhões no total mas eu posso responder isso por inscrito também se o senhor quiser eu gostaria eu gostaria discriminando por concessionária eu posso responder sem problema nenhum assim como os valores atualmente suspensos viu presidente Murilo sim assim como os valores suspensos ele vai refazer a planilha quando ele vier e fizer essa planilha ele vai estar esclarecido todas as questões acredito eu sim senhora a avaliação do serviço da supervia como o senhor falou e eu já adiantei aqui todos sabemos que o serviço da supervia hoje ele está muito aquém do que se espera do que os usuários merecem e tem direito eu acho que a agência com toda dificuldade a gente faz o nosso reconhecimento que nós precisamos melhorar precisamos atuar com 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 maior incidência mas nós sabemos que a gente tem colaborado de alguma forma para que o sistema se permaneça de alguma forma operacional a agência ela tem feito dentro dos limites da sua atuação das suas dificuldades de estrutura a gente tem pontuado eu acho que de forma positiva perante o funcionamento do sistema e o senhor perguntou os principais problemas é visível que a carência na falta de manutenção a gente tem identificado desses processos que eu falei anteriormente aqui dos fatos que a gente já 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 abriu nos anos 2020 e 2021 estão inclusos também deficiências na manutenção da via permanente da rede aérea do material rodante a gente faz uma fiscalização constante e abre os processos regulatórios para investigar o comportamento da concessionária em relação a tudo que a gente identifica mas como e eu repito eu acho importante dizer que a agência tem limitações legais regimentais e contratuais para que essas soluções sejam a curto prazo em relação às 12 estações desculpe quanto a acessibilidade segurança enfim a gente faz qualidade de todo todo o nosso o nosso manual como dizer assim de fiscalização ele prevê a verificação de todos esses itens a solução para esses problemas elas estão em andamento não sei se vai ser o momento de se discutir acessibilidade aqui na 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 CPI ou se vai ser num momento a posteriori mas a solução ainda ainda está em andamento a agência como eu disse ela tem sido ela tem sido é uma figura assim eu posso dizer e afirmo tem sido uma figura de extrema importante na solução de todos esses problemas assistindo com calma as quatro reuniões anteriores aqui da CPI na verdade as três anteriores que eu acho que a primeira foi mais uma questão interna e administrativa em que a agência esteve presente é notório que todos os atores envolvidos sempre citam a agência como um parceiro colaborativo um parceiro que traz informações e traz dados para auxiliar na tomada de decisões e a agência não se furta a esse papel também de trazer para os órgãos todos de fiscalização não só polícia civil polícia militar a agência tem um assento a gente tem o nosso CMC dentro do CICC e a gente tem uma uma interface muito grande com os órgãos de segurança a gente disponibiliza as nossas imagens que a gente tem lá no nosso CMC para os órgãos de segurança a gente faz também algum tipo de uma fiscalização remota principalmente neste período de pandemia foi muito importante a nossa permanência a nossa presença no CICC lá no nosso CMC eu ratifico o convite feito aqui na última na última reunião se esta CPI entender relevante o convite para convidar para visitar o nosso CMC que fica dentro do CICC eu queria lhe perguntar desculpe interromper a senhora é porque o senhor respondeu disse que os serviços não são bons que estão aquém do que o usuário merece e tem direito enfim ou seja são insatisfatórios mas quando eu perguntei sobre os principais problemas o senhor só faz menção a manutenção a Getrans que identifica outros problemas além da manutenção na prestação desse serviço eu acho que a manutenção é um é um é um problema que ele pode ele se caracteriza talvez como o principal problema para que desencadeia nos demais problemas que a gente identifica no sistema porque a falta de manutenção ela gera perda de velocidade no transporte ela gera falha na sinalização ela gera dificuldade na na prestação na pontualidade e na regularidade do sistema então acho que a gente a falta de manutenção causa e as consequências a gente infelizmente sente no dia a dia que é a falta de regularidade a impontualidade e muitas vezes um serviço na maioria das vezes um serviço insatisfatório para os usuários só fazendo uma correção aqui deputados me chegou aqui a informação que eu dei uma informação que não estava correta para essa CPI os 20 milhões são só da Supervia os 20 milhões são só da Supervia mas eu continuo o meu compromisso de mandar os demais todo o débil que está inscrito em dívida ativa com todas as concessionárias de forma discriminada deputada antes do deputado Lice Paulo falar eu gostaria só de fazer não pode usar depois que o Leomar com ele eu fizer ainda tem respostas olha só ainda tem respostas tem uma aqui o Leomar Leomar ainda tem que acabar de responder aqui o deputado Voltec depois eu te dou é que o Voltec está pedindo as respostas as perguntas foram formuladas depois que fizer responder as perguntas do Voltec nós vamos ouvir as perguntas as respostas as respostas do Voltec as respostas da Marta e o meu amigo Dionísio Lins também pediu para falar remotamente não é isso Flávia? e o Luiz Paulo vai falar também Luiz Paulo desculpa Luiz Paulo você não é de plantão é que hoje você você é sempre dá a sua sugestão logo inicial estou deixando você por último é o mais querido todas as vezes o Luiz Paulo sempre abre a fala está bom assim desse jeito meu querido sabe que você mora no meu coração vamos responder a pergunta do Voltec da Marta por último deputado se eu não se tiver fugido alguma resposta sobre as duas estações consideradas sem controle pela supervia a agência tem ciência dessa situação tanto é que temos dificuldade também de atuar na fiscalização dessas 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 estações e por algumas vezes nós nós já já oficiamos os órgãos de segurança para informá-los do que estava acontecendo e ainda assim como já foi dito aqui nas reuniões anteriores a gente tem participado a gente participa regularmente das reuniões com os órgãos de segurança então como eu disse a nossa interface com os órgãos de segurança é muito boa e desde já agradeço a Polícia Militar do Estado e a Polícia Civil pela pela parceria então a Getransp já sabia disso desse problema sim a gente tem há muito tempo já havia relatado é uma situação não muito nova deputado eu estava na visita que a deputada Lucinha se referiu no ano 2020 eu estava e também fui testemunha disso no período de pandemia eu confesso que eu não não visitei o sistema mas na sexta-feira agora por exemplo a gente fez uma vistoria no ramal de Belfor Roxo e quero aqui deixar o meu testemunho que a situação realmente está muito ruim principalmente e aí é uma questão que foge acho que até o que está sendo discutido nessa CPI e as atribuições da agência reguladora do ponto de vista de degradação social das pessoas na beira da via férrea é uma situação de dois anos para cá que eu fiquei praticamente dois anos sem visitar a via de dois anos para cá após a pandemia a situação social está degradante está muito ruim foi um testemunho forte que a gente teve na sexta-feira presidente é porque me chamou a atenção que essa vistoria que nós fizemos a qual a presidenta fez referência e vossa senhoria estava presente já faz aproximadamente dois anos então digamos pelo menos há dois anos pelo menos há dois anos nós temos conhecimento quer dizer a agência tem conhecimento desse problema das doze estações então e não foi possível no diálogo com as autoridades policiais do estado na verdade segurança do estado ter alguma ação concreta objetiva sobre isso na verdade eu acho que o nosso dever é oficiar os órgãos de segurança e colaborar com informações é o que a agência fez a gente oficiou os órgãos de segurança e participamos das reuniões para dar as informações que eles entendessem pertinentes a agência teve algum retorno desse órgão de segurança sim a gente sabe que a dificuldade é grande deputado não é simples é uma questão de segurança eu não sou especialista na área eu não vou me atrever a dizer o que o que não conseguiu ser feito mas a gente participou de diversas reuniões e colaborou com os órgãos de segurança pode pode deputado dá um texto responde as perguntas a deputada Marta Rocha depois nós vamos ouvir o deputado Dionísio que está frito depois o deputado Elemar Coelho e depois o deputado Luiz Paulo depois nós vamos passar para a secretaria de transporte está ótimo deputada Marta Rocha em relação ao primeiro questionamento da senhora assim eu vou me pedir autorização para ler o artigo primeiro da nossa resolução que ele diz suspender a exigibilidade do pagamento de todas as multas contratuais consolidadas em autos de infração lavrados pelas retrans no período de 16 de março de 2020 até o término do estado de calamidade pública então assim só para deixar bem claro para essa comissão são as autuações consolidadas a partir do marco do decreto que é 16 de março de 2020 mas a deputada Lucinha fez referência a uma autuação de 2017 sim que o senhor que a justificativa teria sido essa resolução feita que estabelece com o marco de 2020 só para esclarecer deputada eu já fiz o esclarecimento já pedi desculpa a essa CPI porque a planilha ela traz a data de instauração do processo de 2017 e ela não traz a data da decisão que estabeleceu a multa então essa data que é o marco para a gente suspender ou não em virtude da resolução mas o senhor desconvide então deixa eu ver se eu entendi certo o senhor está dizendo para mim que não importa a data do início do processo e sim a data da decisão é isso? mas então pior ainda que foi estabelecido na resolução só um minutinho senhor deixa eu ouvir pior ainda o senhor está usando um benefício de uma calamidade para retroagir há um tempo onde não havia calamidade é deputada assim como eu disse anteriormente o espírito da resolução é justamente esse é desonerar as concessionárias neste momento de calamidade de um ano financeiro mas que esse ano o fato foi em 2017 sim deputada aí a concessionária fica três anos sem fazer nenhum movimento de pagar estou até com vontade de apresentar um projeto de lei se a nossa presidente permitia um projeto de lei que a suspensão do pagamento das multas seja convertida em biguetes livres para a população deputada para ter um benefício só vai me desculpar só um minutinho presidente só para terminar o meu raciocínio que eu posso estar até errada o fato acontece em 2017 o fato chegador da decisão é 2017 aí a agência reguladora que tem que zelar pelo equilíbrio da decisão da concessão porque a concessão é abrir é quando o Estado abre mão mas em benefício de terceiro na certeza de que o povo do Estado do Rio de Janeiro vai ser beneficiado direto ou indiretamente aí o fato acontece em 2017 a agência reguladora foi lá fez a fiscalização aplicou uma multa eu fico em silêncio não pago não resolvo a situação aí vem uma resolução de 2020 na pandemia para retroagir quando o fato gerador não foi deixa eu tentar acho que o senhor tem que tentar eu não estou entendendo porque assim o fato gerador da autuação da multa não é a decisão terminativa da agência o marco temporal estabelecido pela resolução é o trânsito em julgado do processo a partir do momento que a multa está líquida porque está errado dentro porque o decreto presidente por favor o decreto fala o que qual é a condição que o governo do estado determina para a suspensão de pagamento de multa é a calamidade em 2017 não tinha calamidade então não pode ser usado esse argumento isso é um argumento que beneficia a quem está irregular e a agência deveria ter vergonha de usar esse argumento me desculpe eu vou acho até que tem que ter grau de dupla supervisão dessa decisão de recurso porque isso está violando os direitos do estado eu concordo com a nova deputada Marta Rocha só mais uma coisa é inconcebível deputada Marta Rocha vossa excelência acabou de citar é inconcebível o fato gerador da suspensão da multa foi a questão da calamidade agora o que aconteceu há anos atrás em 2017 e tem multa aqui de 2019 que não foi paga também está com a questão da resolução 47 de 2 milhões 400 e poucos mil também não foi paga todo o mesmo discurso presidente só mais uma coisinha na sua fala anterior o senhor fez questão de frisar que o decreto não poderia abranger as decisões da agência reguladora e que o governo do estado instou a agência a pensar na possibilidade da aplicação o senhor citou um ofício eu já pedi e faço mais uma vez aqui o pedido a nossa presidente que a gente tenha esse ofício já está deputada já está anotado aqui eu entendi as ponderações dos deputados e a agência os atos administrativos eles são passíveis de aperfeiçoamento e nós podemos avaliar as ponderações dessa comissão e tentar aperfeiçoar nossa resolução a agência não tem compromisso com o erro se o conselho entender que devemos fazer algum tipo de alteração a gente vai proceder conforme solicitado a última pergunta da deputada se a agência tem eu acredito que já foi um pouco contemplada na resposta anterior a gente tem sim um plano de fiscalização regular que a gente apura item a item a gente tem itens de fiscalização e estão os itens de segurança estão inseridos na nossa rotina de fiscalização sim vamos ouvir o deputado Dionísio Lins cadê a Flávia que pediu senhor presidente senhor presidente senhoras deputadas senhoras e senhores bom dia presidente permita a minha preocupação em ter hoje uma resposta dessa pergunta que vão fazer do presidente da AG Transp e do representante da Secretaria de Estado de Transportes observei atentamente essa CPI os dados os questionamentos que são das multas aplicadas e de algumas amnistias indevidas tem muito apreço pelo presidente da AG Transp que é uma pessoa de bem mas é preciso termos cuidado disso e aí presidente gostaria de constar nos anais de fazer constar nos anais com a sua permissão claro e tem resposta de ambos do presidente da AG Trilho do presidente da AG Transp doutor Murilo e do representante da Secretaria de Transportes Nós temos um convênio que este convênio gerou e vem se prorrogando com 41 servidores da Rio Trilhos este convênio são servidores de carreira a esse tempo todo pelo atividade fiscalizadora ou seja muitos deles geraram esses autos de infrações fora discutido na certeza 41 servidores da Rio Trilhos Secretaria de Estado de Transporte convênio Rio Trilhos para a AG Transp esses 41 servindo como fiscais a comissão de transporte recebeu uma denúncia gravíssima a nova gestão da Rio Trilhos estão chamando os trabalhos a ordem e demitiu desligando esses fiscais com todo o tempo que tem de serviço na gestão fiscalizadora muito pior este convênio vence dia 27 do 4 todas as vezes são renovados porque não temos concurso para a área pertinente mas agora o clienterismo político não sei lá de quem o interesse querem tirar demitir 41 servidores que são fiscais da população e essa ação cruel deste comando na área de transporte peça desses permissionários que não honra com os seus contratos e só querem ganhando a minha pergunta presidente Lucina se o presidente da Agen já interviu pediu a permanência dos 41 para que não possa interromper a fiscalização e a população continuar a deriva a minha pergunta também ao representante secretário de transporte é se já vetou isso porque até agora estão todos os anos de demissão como é que é isso? a empresa não cumpre as clausas contratuais e aí demite os servidores de carreira que fiscalizar e atuava e aí fica sem ninguém fiscalizar nada até vir um concurso com a palavra o presidente da Rio Trilhos com a palavra com a palavra o presidente da AG Transp também que é quem comanda esses funcionários através do convênio com a palavra a secretaria de estado do transporte dia 27 vem o seu convênio e só emitiu 41 41 41 fiscais do governo para quem não conhece absolutamente nada para colocar o ganha-ganha político e a população continuando sofrendo de modo o presidente Lucinha agradecendo a sua gentileza quero que a senhora formule a pergunta ao presidente da AG Transp que será e como será e se ele tomou alguma providência para proibir e vetar esses 41 demitivos obrigado obrigado deputado deputado de Olísio Lins vamos ouvir agora as duas perguntas uma formulada vossa excelência ao presidente de AG Transp ao Murilo e a outra que o senhor encaminhou ao secretário de transporte bom dia deputado de Olísio em relação ao relatado pelo senhor é importante dizer o seguinte a agência ela tem dois convênios de cooperação com a central logística e com a Rio Trilhos os servidores da central logística eles nos dão apoio na fiscalização da supervia do contrato da supervia até mesmo porque a expertise dos servidores da central logística é a fiscalização ferroviária e os servidores esses 41 servidores citados pelo deputado Dionísio Lins da Rio Trilho eles nos auxiliam na fiscalização do convênio do contrato do Metro Rio como acertadamente disse o deputado Dionísio o convênio termina agora no dia 28 de abril a gente já se manifestou oficialmente na intenção de manter esse convênio em vigência e com os 41 servidores que estão em apoio à fiscalização da agência reguladora nós tínhamos uma audiência marcada com o presidente da Rio Trilhos hoje mas eu tive que desmarcar por ocasião dessa CPI e provavelmente estaremos juntos amanhã mas essa agência já se manifestou favoravelmente a permanência dos servidores para o cumprimento do objeto do convênio deixando claro que na sexta-feira passada na sexta-feira passada nós tivemos na audiência pública aqui nesta casa comandada pela deputada Mônica Francisco da comissão de trabalho e já nos manifestamos também favoravelmente a manutenção desses servidores para que o convênio seja dado continuidade agora vamos ouvir do representante subsecretário Alexandre respondendo a pergunta formulada pelo deputado Luiz Lins Oi pronto está ligado primeiro eu gostaria de cumprimentar meus cumprimentos a excelentíssima senhora deputada presidente em nome de quem cumprimento os demais membros dessa CPI agradecendo também ao convite procurando colaborar prosseguir em colaboração com os trabalhos que estão em curso que são muito relevantes para o transporte para a análise do tema em relação a pergunta cumprimento o deputado Dionísio Lins e coloco o nosso acompanhamento em relação também a questão que foi colocada pelo presidente da G-Transp no sentido de que essa condução vem sendo feita e manifestada por parte da G-Transp e com cuidado de fiscalização que é necessário e a gente tem encontrado e detectado de fato uma necessidade foi inclusive dito pelo presidente da G-Transp a necessidade de concurso que venha a reforçar um quadro efetivo e que alcance de fato esse aspecto fiscalizatório mais sólido mais concreto e do ponto de vista da secretaria é um acompanhamento não só colaborativo mas também de apoio nessa seara nessa seara eu não tenho notícia vou até verificar dentro de procedimento alguma manifestação que não seja em linha em busca dessa situação de manutenção mas me comprometo também em relação à secretaria a ver se algum posicionamento diverso desse existe e informo aqui a essa CPI nesse sentido da questão desses 41 servidores é nesse ponto que a C-Transp tem como se posicionar o presidente Lucina me lembro perdão a excelência notificasse com gentileza pela CPI para que o nobre subsecretário o nobre presidente da G-Transp informasse a CPI e torne em mão as demissões para que vossa excelência comunique a Rio Trilhos que são em mão as demissões porque não é isso que eu estou vendo já estão dois para ser emitido então peço a excelência nobre presidente deputado Lucina que notifique e que eles respondam para que a senhora comunique a Rio Trilhos que são em mão as demissões tenho dito muito obrigado deputado isso nós iremos fazer ainda hoje eu vou solicitar a secretária da comissão que faça ainda hoje esse encaminhamento está certo deputado passar a palavra para o deputado rápido ele é o marco ele que o deputado dos paulos já está querendo a melhor de cada filho bom não é o é que você falou que um dos problemas principal é a questão da manutenção praticamente falha na manutenção significa falha em todos os outros itens que fazem esse sistema digamos funcionar então uma coisa que eu gostaria de saber por exemplo primeiro ver a quantidade de pessoas que são necessárias para se garantir uma manutenção uma das coisas que eu gostaria era que você falasse um pouco do convênio que existe como que esse convênio é feito de sessão do pessoal da Rio Trilhos para a G-Transp inclusive solicitar não só o convênio eu queria que fosse não solicitar não só o convênio mas também os aditivos correspondentes e eu gostaria por exemplo de saber de parte da Secretaria de Transportes quem deveria ser responsável pela coordenação e gerência de toda política integrada de transporte no Estado quer dizer essas duas perguntas e endossar o que foi colocado pelo deputado Dionísio Lins porque nós sabemos que de 320 funcionários 60 são cedidos exatamente para a G-Transp 60 posso responder deputado eu vou pedir para o senhor vamos ouvir agora o deputado Luspaulo que ele está pacientemente há mais de uma hora e meia aqui aguardando na vez dele pela primeira vez ele ele chamou a falar formular as perguntas depois voltaremos a fazer perguntas deputado Luspaulo senhora deputada senhora deputada Lucinha nossa presidente deputada Marta Rocha deputado Elio Amar deputado Valdeck senhoras e senhores primeiro prazer que isso aqui apesar de ter a característica de uma grande audiência pública isso aqui é uma CPI não cabe a quem seja convidado e principalmente convocado deputada faltar porque poderá ser exigido por qualquer um de nós que venha sob vara isso aqui é uma CPI então que fique isso muito claro porque na sua abertura a senhora disse que o secretário de transporte foi convocado e aqui não veio fique aqui o registro eu queria primeiro duas datas para o doutor Murilo quando é que o senhor tomou posse como conselheiro e como quando é que o senhor tomou posse como presidente da agência agora só para eu continuar o raciocínio 22 de maio do ano de 2018 como conselheiro e presidente presidente alguns dias depois dois ou três dias depois 2018 vamos lá senhora presidente é eu queria primeiro fazer aqui um pouco os esclarecimentos é sobre cobrança da dívida ativa da procuradoria geral do estado a dívida ativa o cidadão para ser inscrito no meu entendimento não é porque ele não pagou a dívida esta quando ele não paga ele tem que ir para a execução fiscal ele vai para a dívida ativa quando ele recorre e judicialmente consegue uma decisão então primeiro eu estou aqui colocando essa divergência para ver se eu tenho razão ou não para o doutor Murilo só pode responder agora depois não tem problema nenhum isso não é imediato segundo deputado Alucinha eu deputada Marta Rocha deputado Valdeck acho que até uma vez deputado Elio Amar já discutimos isso dezenas de vezes e já por dezenas de vezes temos cobrado ao governo do estado via procuradoria secretaria de fazenda que mande para essa casa um projeto de lei definindo devedor quanto mais devedor quanto mais exatamente é aquele que não cumpre as suas obrigações é multado mas recorrendo 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 quando se trata de pagador de tributo tem a benesse do código tributário nacional porque ele consegue para continuar a operar ter uma certidão positiva com caráter negativo então eu quero mostrar claramente que o que está essa chincana que a senhora constata ela acontece também com as dívidas tributárias por isso que o volume de processo de dívidas ativa é monstruoso monstruoso só queria observar a responsabilidade no governo a gente tem dois projetos na casa de autoria de deputados mas que no nosso entendimento como eles estão incompletos para definição do conceito de devedor quanto mais e para que não houvesse a questão sempre dos recursos judiciais de vício iniciativa temos aguardado esse projeto executivo que sempre afirma que vai mandar esse é o primeiro aspecto segundo aspecto é que as agências as agências exercem função de estado e é impossível qualquer agência exercer função de estado com cinco funcionários concursados quando eu pergunto aqui o nome a profissão e se tem se é funcionário público é para constatar exatamente isso veja funciona mediante convênio com dois órgãos do estado se o convênio não for renovado está todo mundo demitido e por quê porque sempre não se faz os concursos públicos são sempre prometidos e jamais executados então nesse sentido não precisa responder agora não queria que a CPI oficiasse ao doutor Murilo para que ele nos respondesse quando será o concurso público quantos cargos serão preenchidos em cada função etc quem fará o concurso público porque não basta dizer o governador autorizou o concurso público isso não resolveu nada resolveu absolutamente nada isso seria só uma notícia positiva que saiu na mídia falta oito oito meses e meio para acabar o governo daqui a pouco não vai poder nem mais fazer concurso público tendo em vista os impedimentos legais a terceira questão senhora presidente que é o conceito de fato gerador deputada Marta Rocha já discutiu conosco essa questão em outras CPIs porque tem duas correntes jurídicas uma que acha que o fato gerador e tem aqui advogados tem aqui o doutor Romero e o doutor Rafael tem uns que acham que o fato gerador é no ato da autuação mas que ainda não virou multa no caso da Supervia que abriu o procedimento e outros acham que o fato gerador é na emissão da multa porque nesse momento a concessionária teria tido conhecimento mas nessas duas lacunas existe um outro momento que pode ser aí o fato gerador quando a concessionária é intimada dizendo que está sendo autuada etc etc a fazer o contraditório então tem essas três vertentes e por que essa definição é importantíssima porque se o fato gerador foi no ato que os fiscais foram lá todas essas multas vão prescrever porque os cinco anos vão passar como água e nada vai acontecer até lá então acho que essa é uma questão deputado para que fique claro não é a resposta política é a resposta que na sua independência a agência se reúne com a adulta procuradoria geral do estado e defina no caso específico das concessionárias qual é a data efetiva do ponto de vista jurídico que há de se contar como fato gerador da multa então queria levantar também essa essa questão que também não quero que responda agora porque senão é a axiologia não tem que achar nada e saindo um pouco dessas questões das multas que derivam do mau funcionamento da supervia e olhando o espelho das multas a gente vê que existe uma prática de postergar esses pagamentos seja procrastinando com recursos e mais recursos seja não efetuando o pagamento sendo indo para a justiça e inscrevendo em dívida ativa o que caracteriza nessa linha do tempo que a concessionária do modo ferroviário seja ela o nome que tiver tem uma conduta que para mim fica caracterizada como de devedor quanto mais só para fazer essa digressão mas saindo desse tema está aqui a secretaria de transporte representado por dois profissionais habilitados via suas funções de cargo comissionado eu a senhora fez um pedido de um estudo de impacto que existiria e eu faço uma outra questão que foi lembrado lá pela deputada Marta Rocha o primeiro secretário de transporte porque nós estamos no quarto quarto ou quinto quarto ou quinto teve um interino acho que é o quinto e repetindo o que eu já disse na sessão anterior alguns secretários entendem tanto de transporte quanto eu de pilotar avião ou seja nada nada mas o primeiro secretário de transporte que era do ramo mandou aqui para essa casa não é deputada Martão um PL para subsidiar o sistema principalmente o sistema trem processo que não foi à frente evidentemente estávamos em pandemia em regime de recuperação fiscal não se tinha dinheiro nada evidentemente não cabia aquela questão naquele momento histórico aí eu pergunto pelo menos dois anos e quebrados se passaram a secretaria de transporte fez algum estudo sobre como deverá ser o novo marco de financiamento dos transportes aí está incluso o trem eu gostaria de ouvir um sim mas provavelmente ouvirei um não a todo mundo aguardando o sistema quebrar totalmente para depois buscar solução outra questão o governador veio a público e eu li nos jornais dizendo tipo assim o super-homem entrou em ação estava dormindo em berço esplêndido e acordou bom mas no que ele acordou não sei em qual foram os dados ele disse que a supervia declara roubos de cabo furtos de cabo em números muito superiores ao real aí fica aqui a questão quem tem razão os números da supervia delegado ou os números que o governador elencou nos jornais nos jornais porque aí foi perguntado aqui em uma audiência pública sobre o roubo de cabos se tudo era notificado foi dito que tudo era notificado se tudo foi notificado tem registro de tudo foi perguntado também se nesse registro do roubo tinha a metragem dos cabos eu supunha que tinha eu quero saber tanto da supervia quanto do delegado titular se esses registros são registros completos e incompletos e que a senhora possa requisitar todos os registros todos os registros para ver quem tem razão se se registra números menores e é dito ao grande público que os números são maiores e aí eu pergunto também senhora presidente roubo de cabo prejudica o sistema de uma maneira fortíssima podendo vitimar pessoas com até morte mas também dando grandes prejuízos pela paralisação isto também é uma questão da agência reguladora isso é uma questão da agência reguladora então eu queria também saber do doutor Murilo qual é a ação da agência reguladora sobre essa questão não é meramente oficial aos órgãos de segurança às vezes foi dito aqui pela supervia que ele está trocando determinados cabos para ser subterrâneo etc etc isso tem que ser uma ação consertada com uma agência como é que a agência atua nisso porque o que a gente vê é o sistema do estado absolutamente paralisado sem rumo em relação em relação a essa questão só era de convir que na última reunião não só eu há outros deputados assim olha 12 estações paralisadas é um terço das estações do ramal Santa Cruz um terço em número por que que a área da segurança não começa por aí foi perguntado isso aqui aí não porque a estação tal tem uma complexidade porque lá domina o narco na outra estação domina a milícia então parece que o sistema está tudo dominado está tudo dominado porque nada funciona hoje eu fiquei feliz presidente eu recebi uma comunicação mandei para a senhora que eu vi na TV que o trem funcionou por motivo de felicidade porque o normal é não funcionar só esse registro mas continuando continuando aqui aí o governador manda agir nas 12 estações mas precisa isso isso não tinha que ser uma rotina isso há uma há uma acomodação em relação a esse fato como isso pudesse ser a normalidade deputado e eu acho que no estado doutor Murilo representantes da secretaria acho que ainda não caiu na cabeça de ninguém acho que não foi incorporado que se desestruturar os trens o sistema metropolitano de transporte está comprometido de uma maneira total de uma maneira total queria só alertar senhora presidente e o doutor Chau acompanha isso eu oficiei já tem mais de 6 meses 9 meses a secretaria de transporte eu não sei nem mas nem qual era o secretário de plantão porque que não cumpre a lei estadual que essa casa aprovou o deputado Eliomar foi coautor desse projeto salvo erro de memória comigo que o estado licite ou ele assuma o controle da cama de compensação sabe qual foi a resposta que veio no ofício estamos fazendo estudos provavelmente em 2023 2023 vou reiterar novamente tem a ver com o tema indiretamente tem porque quanto mais desorganizado o sistema mais evidentemente a mobilidade está prejudicada e finalmente senhora presidente para mim não me alongar não me alongar muito parece que os órgãos do estado são caixinhas caixinhas fechadas que não propõem ações entre si não ações entre si cada um fica na sua caixinha e evidentemente o sistema cada vez mais ladeira abaixo eu volto a insistir esta CPI doutor Murilo não tem dúvida nenhuma que vai indicar o concurso público isso desde o primeiro dia isso não só isso dar capacidade de fiscalização aos órgãos de estado é a premissa básica de qualquer de qualquer um desses parlamentares que estão aqui a premissa básica de todos mas a agência enquanto não se mudar a forma de escolha dos conselheiros e temos projetos representamos na semana passada aquele mesmo projeto agora com caráter autorizativo enquanto na urgência pública não for só de técnicos qualificados a exceção seja o cargo comissionado ela não vai funcionar para valer quando eu brinquei aqui de falar está tudo dominado é isso mesmo é mais um sabe o tempo vai passando nós vamos ficando fingindo que as coisas estão funcionando e não estão e não pode ter concessão a iniciativa privada sem agência essa é a questão básica essa é a questão básica então eu queria chamar atenção para esses fatos porque a cada a cada reunião que a senhora faz a gente fica mais claro esse desentrosamento total que no fundo no fundo é um descompromisso com a população a senhora lembra na penúltima reunião nós cobramos da agência foi a senhora mesmo os tais estudos que definiriam o cálculo dos custos operacionais não veio que eu saiba não veio talvez porque não exista mas vamos lá nós necessitamos porque volto a dizer é impossível a gente achar e até o presidente da supervia que concordou a gente achar que reajuste de tarifa é pegar o IGPM e aplicar isso pode ser para os doutores advogados mas para quem quer entender de transporte se aplica IGPM de dois anos em cima a tarifa de cinco leva para sete se está transportando 350 vai cair para 280 eu estou chutando mas vai cair vai cair quanto? ninguém sabe sabe por que? não tem estudo nenhum não tem curva de equilíbrio nenhuma não tem nada nem na agência e muito menos na secretaria de transporte porque para os secretários isso é grego e grego não está mais no currículo então eu queria levantar essas questões porque é impossível hoje o foco maior foi as multas que é a ponta mais visível dessa desorganização associada a outra ponta que é a do roubo dos cabos ainda nem entramos na infra na infraestrutura e etc e etc mas tudo isso leva para o contexto geral mostrando que está tudo errado porque o governador que veio a público e eu acho que ele tem direito de vir a público quando ele quiser mas já devia ter muito antes dado uma ordem unida dado uma ordem unida chamava lá os dois secretários da civil e da polícia como é que é isso resolve eu tenho 12 estações paradas como é que é isso e os cabos não param de ser roubados como é que é isso a deputada Marta Rocha entende isso disso muito mais que eu mas sabe que a PM tem P2 a civil tem serviço de inteligência pode fazer escuta pode infiltrar enfim tem lá as metodologias para descobrir eu sei mas isso só denunciar é porque chegou um espírito santo de ouvido e ele falou os órgãos de polícia não eles vão investigar enfim tem formas de fazer isso então eu 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 não consigo falar em cada um desses temas sem mostrar que se a gente não se organiza de uma forma geral fica difícil de dar certo fica difícil de dar certo então eu queria ouvir sobre essas questões que eu levantei se o representante não pode responder agora tem problema não pode mandar depois porque a gente quer a resposta até porque eu acho o seguinte ninguém é obrigado a saber tudo na vida muitas vezes as pessoas me fazem uma pergunta sobre esse assunto eu não tenho conhecimento vou estudar vou pesquisar e depois eu respondo mas eu 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 insisto eu insisto que é necessário que o Estado e isso vai fazer parte de uma proposta nossa tenha uma organização específica e dê a prioridade absoluta para reformulação ver novas formas de financiamento discutir a fundo fazer seminário debater e tirar conclusões rápidas porque se o transporte for a bancarrota como está indicando que vai acabou a produção se liquida de vez a desorganização de vez então era isso senhora presidente desculpe se eu me alonguei sem problema nenhum o Murilo por gentileza responder as perguntas formuladas pelo Luiz Paulo como também o secretário subsecretário de transporte deputado Luiz Paulo em relação ao primeiro item apontado aqui inscrição na dívida ativa o procedimento que que é feito dentro da agência após lavrado o auto de infração trânsito injugado do processo regulatório na agência finalizaram todas as fases recursais lavra-se o auto de infração a gente encaminha o auto de infração para a Procuradoria Geral do Estado a Procuradoria Geral do Estado notifica a concessionária para cumprimento para pagamento do auto de infração e tem 120 dias para inscrever em dívida ativa uma vez inscrita em dívida ativa executa o débito olha só a gente tem uma divergência aí mas eu eu vou tirar essa divergência porque quando o senhor manda passados 120 dias para a Procuradoria é para fazer execução fiscal e não para escrever em dívida ativa no meu entendimento só escreve em dívida ativa se a supervia recorrer e tiver o recurso porque senão você não tem cobrança judicial e hipótese alguma porque qualquer regra que vale para a supervia vale para qualquer outro dever eu acho que há um engano nisso mas esse eu vou verificar eu mesmo vou verificar e a gente pode responder também por escrito faz favor para os senhores em relação ao concurso público a agência já teve na verdade só houve um concurso público na história da agência quando era a ZEP a agência original no ano de 2014 houve autorização para um concurso público e esse concurso a agência já tinha contratado até uma a fundação de Tulio Vargas para realizar o concurso mas veio a primeira a primeira fase dessa crise que a gente vive até hoje econômica e o concurso foi não foi realizado desde que nós assumimos em 2018 a gente já pediu duas vezes autorização para o concurso e o concurso infelizmente não foi autorizado e a gente agora espera que inicialmente o concurso autorizado foi para 35 vagas tá deputado só para 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 deixar claro que eu acho que o senhor também queria essa informação mas também nós podemos encaminhar por escrito tudo que foi feito em relação ao concurso público eu queria só observar doutor Murilo o seguinte o senhor sabe tão bem quanto eu que a agência tem 0,5% sobre os faturamentos se o estado está se apropriando disso evidentemente está agindo contra a lei e eu também queria lembrar é difícil para o senhor e para todos que têm passado pela agência que a agência reguladora ela é fiscal do contrato e mediadora dos conflitos entre o poder concedente concessionário e o usuário e a agência é independente então ela não é ela não é subordinada ao executivo eu digo a agência a agência sem querer dar aula porque os advogados aqui ficam irritados porque eu estou indo para a área do direito sendo engenheiro mas a agência é um órgão de controle externo somente das concessões somente das concessões ela está lá linkada na casa civil pela uma formalidade como a própria defensoria está linkada ao poder executivo mas não deve obediência nenhuma ao poder executivo porque também enquanto isso não for resolvido parece que a relação da agência com o governador e aí qualquer governador é igual do secretário de transporte não é diferente e não é o secretário de transporte jamais foi sabatinado por essa casa nem foi eleito e nem tão pouco e depois de sabatinado eleito não a característica é totalmente distinta então eu só estou chamando chamando atenção doutor Murilo porque também essa é uma questão institucional importantíssimo só associada ao concurso por isso que os conselheiros deviam ser escolhidos primeiro numa seleção curricular deveria mandar três nomes para essa casa os três saem sabatinado escolhido melhor exatamente para essa questão da independência e não pelo pelo quem indica agência é um órgão diferente não é igual um cargo comissionado cargo comissionado num secretário num subsecretário é diferente é um cargo de confiança agência não é cargo de confiança por favor eu concordo com o deputado eu acho que essa essa luta esse desafio da pela autonomia das agências reguladoras é uma é uma é uma pauta nacional a gente participa da da associação brasileira de agências reguladoras isso é uma pauta nacional deputado e assim me deixa eu fico muito muito satisfeito em perceber que que vossa excelência entende perfeitamente a atuação e as atribuições da agência reguladora e reconhece a autonomia administrativa financeira que é que nos é oferida pela lei entretanto nós temos encontrado durante os anos eu vou dizer não só eu mas as agências reguladoras e especificamente aqui no Rio de Janeiro algumas amarras de entendimentos jurídicos de que a agência estaria vinculada a uma autorização governamental para a realização de concurso isso já foi fato de discussão internamente e eu entendo que uma emenda constitucional poderia solucionar essa divergência de vez por todas inclusive existe uma discussão ainda do ponto de vista jurídico se as agências estariam ou não vinculadas ao regime de recuperação fiscal vossa excelência fez uma emenda excluindo as despesas das agências reguladoras agora não vou me recordar o PL que foi aprovado aqui nem a lei que se tornou que se materializou mas vossa excelência fez uma emenda constitucional excluindo as agências reguladoras daquele limite das despesas que poderiam ser feitas no regime de recuperação fiscal mas esse é um desafio que eu conto com o auxílio e a colaboração desta casa para a gente superar é uma é uma é uma questão institucional que as agências reguladoras do ponto de vista nacional discutem inclusive eu vou tomar a liberdade deputado de mandar para o gabinete do senhor minha tese de mestrado em que eu fiz exatamente um paralelo entre a autonomia das entidades reguladoras no estado do Rio de Janeiro com as autoridades reguladoras portuguesas e eu tomo essa liberdade de encaminhar para o senhor que já viu que o senhor é um grande estudioso do tema o terceiro ponto o terceiro ponto abordado aqui é a questão do fato gerador eu não sei se vale a pena a gente fazer uma discussão jurídica essa discussão os senhores tem que travar com a procuradoria e depois informar formalmente a CPI qual é a posição do fato gerador qual é realmente o que está assentado como se dá essa contagem vamos encaminhar talvez o juiz pela Bíblia está ótimo em relação aqui a atuação da agência no roubo de cabos efetivamente a gente não tem como o deputado falou e com completa razão a atuação da agência não se basta apenas informar os órgãos de segurança a gente não tem apenas não está limitado apenas esse tipo de atuação na verdade como eu disse a gente tem uma condição limitada de fiscalização a agência toda vez que a supervia nos informa uma ocorrência de roubo de cabos de furto de cabos a gente procede na medida da nossa limitação a gente tenta visitar o local e fazer o acompanhamento pela supervia da reposição desses cabos e fazer dentro do nosso cronograma o acompanhamento da manutenção preventiva e da manutenção corretiva em relação a divergência dos furtos de cabos que vossa excelência se manifestou aí os nossos números são diferentes dos divulgados pelos números da supervia por uma questão de procedimento de comunicação e a gente já fez até uma reunião com a área técnica da supervia antes mesmo desse grande fato que aconteceu na semana passada para a gente alinhar a informação para saber se os números são compatíveis ou não a gente está atento ao que está sendo feito isso aí eu pedi até uma questão do deputado Luiz Paulo que essa questão do furto de cabo é uma maladainha que toda hora vai para a imprensa qual é a quantidade de cabos que foram furtados durante esses seis primeiros meses do ano porque isso nós precisamos saber porque até então fica a supervia passa um dado a G-Trans passa outro e depois quando nós vamos ouvir aqui o delegado titulado da delegacia de obras de furto ele vai ter que se explicar perante a CPI o que já foi feito de a tratar o força-tarefa em função de que realidade da supervia ou a realidade da G-Trans e apenas para finalizar deputado em relação ao estudo que vossa excelência se referiu nós entendemos que esse estudo foi encaminhado através do ofício número 46 daqui dessa agência no dia 23 de março para a CPI mas nós do custo operacional? isso nós chamamos de break-even se tiver está confirmando que chegou só para esclarecer mas estamos à disposição também se precisar de algum outro dado ele confirmou que chegou chegou tá, muito obrigado está encarregado eu queria ouvir a Secretaria de Transporte sobre o mesmo tema e a supervia viu deputado que é algo questão dos números o que é que faz a Secretaria deputado Luskal você me permite se eu ouvir por alguns minutos da Defensoria Pública? não não? não sabe por quê? deixa eles responder depois eu passo para o Chau senão ele não responde o que eu perguntei depois a gente passa para o doutor Chau sem problema nenhum falta a Secretaria de Transporte o delegado e a supervia aí o Chau entra em cena eu sou aqui fã do doutor Chau só lembrando a presidência que eu quero fazer perguntas também à Secretaria de Transportes pode não o deputado Marco ele também tem perguntas a fazer? fiz uma pergunta da Secretaria tá bom a coordenação geresta de todo o sistema integrado de transporte do estado perfeito deputado a responsabilidade na verdade a política de transportes é responsabilidade do governo do estado e da Secretaria de Transportes de estado a Secretaria tem a atribuição de fato de conduzir as políticas públicas que são estabelecidas pelo estado pelo governo do estado então é a estrutura pela qual o poder público manifesta a sua atuação a sua linha de produtividade dentro do tema transportes ok e aí continuando inclusive na esteira dessa pergunta do novo deputado já coloco a questão que vem perguntada pelo deputado Luiz Paulo a respeito de alguma política algum projeto alguma coisa que esteja em andamento que trate da questão de subsídio e na fala na fala de vossa excelência veio também muito bem vinda a colocação que na minha opinião até não é nem indireta que a questão em relação a bilhetagem enquanto estrutura aparentemente de fato ela dá um tom de que ela escaparia um pouco do tema mas por se tratar de estrutura do estado ela permite ao governo depois implementar várias possibilidades de política de subsídio é dessa forma pela qual nós estamos conduzindo e os estudos que foram mencionados são estudos que estão sendo feitos junto com o BNDES o BNDES tem essa contratação e ele tem um cronograma que não nos não nos está satisfazendo no tempo na medida em que é dito 2023 esse é um período que para nós não satisfaz nós já temos inclusive manifestação para setembro salvo equívoco da minha parte setembro de 2022 para a conclusão dos estudos e esse setembro de 2022 ainda está em evolução porque a parte técnica operacional está em condução para poder levantar elementos que permitam algo que nós alcancemos de maneira concreta para essa estrutura de fato ser implementada evidente que o desafio ele não é um desafio simples ele demanda vários pontos que precisam estar alcançados mas esse prazo tem sido assim enfrentado para mitigar a lentidão que a gente tem enfrentado no tema para poder entregar de fato uma estrutura essa estrutura de bilhetagem ela também uma vez colocada uma vez estabelecido qual é o modelo e poder levá-lo a efeito vai permitir que subsídios benefícios gratuidades estudos em relação a qual parcela da sociedade que inclusive foi ventilado aqui nessa CPI na reunião anterior qual parcela da sociedade tem um dispêndio mais pesado ao se transportar qual parcela não tem tanta dependência às vezes de um benefício que ela tenha direito mas que ela não precise sequer utilizar nem utilize então são elementos que a gente tem em pauta mas inserido no estudo esse estudo que a bilhetagem vai permitir que nós consigamos implementar então a gente tem um esforço muito grande nesse ponto e esse prazo vai ser reduzido eu tenho assim franca crença credibilidade que ele será reduzido como já foi e mais vai ser mais reduzido agora para 2022 senhora presidente eu só queria solicitar a vossa excelência que a secretaria de transporte nos enviasse a cópia do contrato da secretaria de transporte com o BNDES pois não e o cronograma formal e o cronograma da possibilidade de antecipação estimado porque deputado é porque tem a ver porque a bilhetagem eletrônica no fundo no fundo para estudar a organização do sistema é a melhor fonte de informação porque tem origem e destino de todas as viagens exatamente você está entendendo ela informa origem e destino de todas as viagens que circunvizem a região a priori nós temos a conclusão do estudo para 22 de setembro sim mas já de antemão como ele já é essa data já é fruto de uma redução dentro dos estudos nós estamos trabalhando para que ele reduza ainda mais e a gente consiga alcançar uma conclusão aí para conseguir ter esse ponto de estudo já na prática viabilizando a execução dele dando sequência tem a pergunta deputada deputada Marta Rocha havia colocado mas também foi recolocado em relação ao estudo de impacto referenciado em função do decreto do decreto 47336 houve a época o levantamento que nós temos houve a época um comitê comitê administrativo extraordinário de transportes um comitê é comitê administrativo extraordinário de transportes que inclusive envolveu não só a CETRANS mas envolveu outros secretários participando desse trabalho desse comitê que visava justamente o desenvolvimento do enfrentamento das medidas de enfrentamento em relação a covid o relatório efetivamente a partir daqui a gente tem uma situação de enfrentamento o relatório foi efetivamente elaborado podemos verificar mas ele chegou a termo e foi encaminhado avaliando a questão então o dado que eu já pude levantar o senhor tem cópia dele? aqui comigo não tem não mas tem lá sim é possível então por favor envia não há problema faz favor porque a deputada Marta Rocha solicitou sim salvo falha aqui da minha parte acredito que essas eram as perguntas o deputado quer fazer a pergunta eu só se aí na linha do fios e cabos o que a secretaria faz em relação a essa questão do roubo dos cabos sim também é responsável sim a secretaria também nesse aspecto em relação já em levantamento até pretérito né ano passado vamos dizer junho agosto ano passado existem constantes reuniões reuniões que são feitas envolvendo inclusive a agência onde se discute o que acontece por que acontece e como lidar com a questão verificar qual é a maneira pela qual é possível achar uma estratégia de atuação melhor com o agravamento que se verificou nos últimos períodos de tempo pra cá passou-se a adotar medidas mais intensas inclusive nós nos esforçamos e com sucesso nesse sentido em reunir as forças de polícia as secretarias de polícia militar e civil promovendo reuniões conjuntas onde cada qual a partir da sua dificuldade conseguia encontrar eventualmente a solução para a implementação de um ato daí surgiram foi mencionado também na última na última reunião mas surgiram por exemplo uma estratégia que foi implementada de curtíssimo prazo a necessidade de se enterrarem os cabos de uma área crítica mas que num determinado período à noite principalmente ficava em muito grande risco inviável de ser implementada a obra a polícia imediatamente atuou teve uma estratégia específica pontual que foi bem sucedida então aí isso exato excelência exatamente excelência e aí esse é um exemplo de curtíssimo prazo mas é que eu uso porque alcançou um um encaminhamento conjunto exitoso mas não é não é apenas no curtíssimo prazo as conversas são no sentido de aproximar até naquela questão de congregar esses pontos em relação a furto de cabo para que as estratégias a médio prazo e a longo prazo possam perdurar que elas não sejam aí a gente até fala e é verdade a gente não enxugar o gelo não ter uma situação que seja realmente concreta então é nesse sentido que tem atuado a CETRANS ao reunir e implementar ou facilitar informações que possam fazer com que esses caminhos ocorram e se concretizem via polícia via agência e inteligência de atuação vou passar a palavra o Voltec tem uma pergunta a fazer a você Alexandre pois não na verdade até mais de um porque eu só tinha perguntado para a CETRANS no primeiro bloco não a CETRANS respondeu eu agora quero perguntar a CETRANS na verdade a interlocução com a CETRANS por Alexandre Dayuto significa fazer a interlocução com o poder concedente essa concessão é uma concessão feita pelo poder executivo estadual como é a concessão na área de transporte é a CETRANS quem representa o poder executivo nessa área então eu queria fazer a vossa senhoria a mesma pergunta que fiz ao presidente da GETRANS como que a Secretaria de Transporte do Estado do Janeiro avalia a prestação dos serviços de transporte ferroviário de passageiros do Rio de Janeiro qual é a avaliação essa é a primeira questão a segunda questão é a seguinte a imprensa relatou que ao despertar do seu sono profundo o governador do Estado fez várias declarações sobre a questão dos transportes ferroviários do transporte ferroviário no Rio de Janeiro disse que inclusive estariam suspensas as tratativas relativas a fixação de nova tarifa até a entre aspas normalização dos serviços do jeito que as coisas estão isso significa até nunca porque os serviços estão muito precários então eu queria saber exatamente que medida é essa se isso foi de alguma maneira formalizado pelo Palácio Guanabara junto a CETRANS sobre a interrupção dessas tratativas a respeito da fixação de nova tarifa queria também perguntar se a CETRANS já pode trazer alguns elementos sobre esse plano anunciado pelo governador nesse dia no dia do seu despertar sobre o plano de retomada dessas 12 estações ferroviárias o que a CETRANS tem a explicar ou tem a esclarecer sobre esse plano que envolve Manguinhos Guapimirim Suruí Parada Angélica Senador Camaral Lucinha onde nós achamos a lojinha do tráfego na plataforma bem instalados inclusive Barros Filho Costa Barros Parada de Lucas Vigário Geral Jacaré Honório Gurgel e Del Caxilho então queria saber se a CETRANS pode dar aqui alguns elementos desse plano de retomada anunciado pelo governador do estado naquele dia na quinta-feira queria também perguntar como foi a vistoria técnica feita na sexta-feira porque o governador na quinta-feira anunciou que seria feita uma vistoria técnica na sexta-feira que ramais que linhas enfim foram vistoriadas que estações o que vocês puderam o que vocês puderam depreender dessa dessa vistoria feita na sexta-feira segundo o anúncio do governador na véspera queria também saber e aí nesse caso doutor Murilo também se aplica a GTRANSP porque já se falou aqui mais de uma vez e o governador também falou que os números não batem os números da concessionária não batem com os números da GTRANSP então queria saber quais são os números que não batem onde estão as discrepâncias números sobre o que exatamente sobre roubo de carros os outros números também não batem então queria ouvir na CTRANSP e na GTRANSP nesse caso da GTRANSP também quais são os números que estão discrepantes e tratam do que esses números e queria também por último perguntar o seguinte na audiência passada num dado momento a Supervia fez menção a um programa de segregação de vias que poderia vir a ser custeado com recursos praticamente a fundo perdido do Banco Mundial eu não sei até que ponto a CTRANSP tem informações a respeito se conhece esse programa se há um plano para que seja adotado no Rio de Janeiro o que a CTRANSP tem a dizer sobre essa alternativa que foi aventada pela concessionária na audiência passada sobre recursos novos que poderão ser captados para fazer o trabalho de segregação de vias com interferência direta na segurança proteção das estações enfim então queria obter essas respostas de vossa senhoria por favor bom ok primeiro indo seguindo pela ordem na medida em que eu fui que eu fui registrando aqui quanto a avaliação do transporte eu até aqui fazendo fazendo coro com o que foi dito inclusive pelo presidente a insatisfação é uma situação notória e a necessidade das ações serem ações firmes no sentido de que isso seja transformado imediatamente é algo que não há como sustentar em sentido diferente é preciso que não só aí a detecção mas a ação seja correspondente alcançar o objetivo de de resgatar essa qualidade que está perdida está perdida por vários setores por várias linhas setores que eu quero dizer são vários aspectos que envolvem o serviço cada qual a sua maneira mas essas particularidades somadas trazem uma qualidade bem difícil da prestação do serviço da avaliação da CETRAN diz que os serviços são insatisfatórios eles não atendem eles têm dificuldade para alcançar do ponto de vista do ponto de vista de do usuário não conseguir ter o seu tempo o seu intervalo sua qualidade e condição que deve ser atendido que deve alcançar em relação aqui quando nós aqui a imprensa as medidas que foram adotadas a suspensão das tratativas foi determinado pelo governador o governador divulgou no sentido de que todas as tratativas em curso estariam suspensas não haveria mais evolução em tratativa alguma enquanto não houvesse um resultado uma resposta que alcance é lógico a gente dizer o mundo ideal que a vossa excelência até colocou o mundo ideal considerando onde estamos e para onde desejamos mas as medidas precisam repercutir de maneira efetiva concreta a mensagem a necessidade é de que haja resultado concreto nas medidas adotadas que haja resposta positiva para o usuário para que o usuário alcance um sentimento de uma transformação de algo que passe a ter um novo horizonte de qualidade de serviço de transporte a fixação de novas tarifas está adiada a Sinedir o Estado não pensa em expectativa ou possibilidade de novas tarifas a questão é de manter e a suspensão é bom que o secretário está ratificando o que o governador falou na imprensa que está suspensa enquanto o sistema não está funcionando exatamente excelência exatamente e enfatizando a necessidade de que essas medidas sejam concretizadas a rigor alcançando resultados concretos resultados concretos vale dizer a gente conseguir contar com o usuário e uma sensação de retorno de serviço de atuação do Estado e de retorno do serviço prestado em relação em relação ao plano de retomado das 12 estações eu vou até me comprometo inclusive a mandar em detalhes mas sei que a operação está em curso envolvendo também as forças de segurança a Secretaria de Segurança já acompanhei em relação a algumas atuações nesse sentido voltado para essa execução desse objetivo mas eu gostaria de poder franquear depois a informação precisa para que vocês possam contar com um dado específico qual foi o resultado a atuação na estação o que foi feito exatamente eu sei que já está em andamento mas vou pedir que possa ser apresentado documentalmente em sequência para a CPI tanto o plano quanto os resultados parciais exato um acompanhamento do que nós estamos fazendo e nesse ponto eu gostaria inclusive de agregar que já vai para a próxima que é a vistoria técnica que acaba sendo uma continuidade a vistoria técnica detectou de fato várias situações que onde foi feita? já lhe falo aqui com certeza foi trechos entre Central do Brasil Deodoro e Belfort Roxo nesse trecho a priori nesse primeiro momento foi onde foi passada a vistoria olhando e na verdade não vai parar na verdade a gente tem planejada já a sequência disso para os próximos dias para conduzir nas outras linhas só para entender um pouquinho melhor de fato para ficar preciso no relatório da Central até Deodoro por exemplo foi feita uma vistoria aleatória em algumas distações amostral ou foi feita em todas as estações? nesse primeiro momento foi feita a passagem com vistoria parando nos pontos que foram detectados problemas identificando qual era o tipo de problema com fotos com registros e uma avaliação de qual é a interferência do problema na operação do sistema então e aí é uma evolução a partir dessa primeira detecção onde se encontrou várias interferências que podem gerar e geram atraso por exemplo bolsões de lama por exemplo sinalização não eficiente em atuação gerando atraso então esses pontos todos já foram de algum modo inicialmente detectados e já estartaram já deram início a um pedido que a Cetrans já fez encaminhando para a agência para que fosse já iniciado para dar celeridade um procedimento regulatório que vai ser enriquecido provavelmente até semana que vem a rigor a gente vai ver agora as próximas visitas a próxima vistoria para que isso chegue a um relatório com análise de engenharia não só a especificidade do que foi vistoriado e conversado com técnicos mas aí trazido para uma realidade de engenharia onde a gente conte com fotos qual é efetivamente aquele problema a consequência do problema porque atinge aprofundar mais nesse relatório que vai agregar nesse pedido que nós já encaminhamos a G-Transp conforme eu disse e também para poder viabilizar as medidas que estão em curso práticas não ficarmos assim essa é a medida do papel vamos dizer que tem a vistoria vem para o papel para poder chegar a um ponto e também na prática buscar o resultado em termos de estratégia de ação essa vistoria foi feita pela G-Transp com a G-Transp estavam presentes o presidente da central da central trilhos o secretário o secretário Andréa Reis o presidente da central e o presidente da G-Transp o senhor Murilo e aí havendo técnicos que também não pelo que eu entendi foram em algumas estações apontadas com umas críticas isso ali tinha uma indicação isso pode ser relatado para nós depois posso então está em andamento exatamente nesse momento enquanto falamos nesse momento o resultado de sexta já está sendo reduzido a termo num momento inicial do ponto de vista descritivo mas já útil para fins de documentação essa é a ideia e vai ser enriquecido com os detalhamentos técnicos de engenharia que é o que a gente pretende alcançar para poder ter tecnicamente essa leitura vocês fizeram essa vistoria o secretário com o representante da secretaria de segurança não sei se o delegado Gustavo estava presente não estava presente não tinha nenhum agente de segurança junto com vocês agente de segurança não tinham técnicos de engenharia porque a função ali nessa diligência era ao fazer o trajeto identificando os pontos com os técnicos de engenharia apontar e indicar interferências na via que fossem comprometedoras da operação mas a interferência interferência não na área de segurança interferência na estrutura distrito dos dormentes mas acaba sendo nos dois sentidos porque a verificação por exemplo de como estão os pontos de sinalização onde houve furto onde ele ocorreu como está como é que foi feita a manutenção são assuntos que de alguma maneira tem uma conexão a história conjunta CETRANS central logística e agência e agência o senhor sabe dizer quando foi a última vez que isso aconteceu antes da sexta-feira eu precisaria consultar isso eu não lembro há muitos anos eu precisaria consultar tá bom a diligência foi feita num veículo que é próprio de trilhos para que seja feito esse tipo de análise não foi na linha vocês pegaram o ramal de Deodoro que a gente chama de ramal principal e depois ele desdobra ou para a Baixa da Fluminense que é o ramal de Gramacho Belforro Saracuruno ou o ramal Santa Cruz aí vocês deram só até o trecho de Deodoro e depois foi de Deodoro direto a estação de Belforro é isso? e aí pela leitura que eu tive relatando retratando os fatos eram as paradas em momentos em que os indicativos suscitavam esse é um ponto importante a ser entendido registrado porque que está dessa forma qual é a interferência há ou não há e a necessidade da manutenção correspondente desde Mato Alto que nem eu disse bolsões de lama e outras interferências e também a situação de onde ocorreram furtos apontados como críticos mas não naquelas estações especificamente que está sendo dominada pelo narcotráfico essas não se passaram direto eu digo na verdade especificamente depois eu posso inclusive indicar onde foi a parada para não ser impreciso com vossas excelências mas esses foram os pontos tá bem eu só queria deixar para a detrás também o presidente Murilo já está há cerca de 4 anos na presidência nesse intervalo de 4 anos quantas vezes isso aconteceu esse tipo de fiscalização por favor por não senhor Alexandre pode continuar quanto aos números bom o próximo que eu tenho aqui anotado seriam os números de diferença entre indicativos esse foi um ponto conforme foi dito inclusive pelo presidente da G-Transp que geram a dúvida que precisa ser alcançada da nossa parte que chamou atenção inclusive acabou saindo na própria fala do governador é de que e era um incômodo números indicativos de que? as discrepâncias de furto geravam incômodo de furto de cabos isso e o desconforto muito grande é no sentido de o furto de cabos e o outro lado que são as ocorrências indicarem uma desproporcionalidade de eventos de ocorrência final de número final o furto o número de furto de cabos não poderia em tese repercutir a ponto de comprometer a operação no grau que compromete outros assuntos que poderiam não ser furto de cabos poderiam ser considerados como e aí a gente e esses pontos que a gente está levantando para identificar exatamente nas ocorrências quais são os que decorrem de furto de cabos efetivo o número até foi colocado o número de quilômetros que foram furtados que foram 38 me parece que o SPV falou 38 quilômetros salvo engano e aí o relatório vai nos trazer a questão da manutenção a manutenção corretiva em relação aos 38 porque se houve a manutenção aí a questão é como é que ficaria novos furtos ou não se ficou sem houve a migração para o sistema de rádio em várias estações nesse sentido isso também é mais um fator que pontua como possibilidade de atraso então são elementos que estão concatenados e que nós estamos levantando cada um deles detalhadamente você está levando em conta o que foi encaminhado pela Supervia que foram 38 quilômetros de cabo que foram furtados que não corresponde com a realidade que foi apresentada pelo governador e pela Getransp e aí é o cruzamento nós estamos trazendo aqui para poder pegar e também o indicativo do desconforto do ponto de vista de resultado de chegar a entender como é que a gente tem um número tão alto furto de cabos e um número de ocorrências tão alto de maneira geral qual é que decorre do que a Getrans acha que o governador tem fundamento já para afirmar que a concessionária é mentirosa nesse tempo os elementos do governador são sólidos no sentido de que ele tem firmeza para alcançar e nesse aspecto tem de que não há uma lógica sustentável no sentido de ter um número tão grande de ocorrências gerais remetidos a furto de cabos de uma maneira simples isso demanda um aprofundamento isso é um fato logicamente é possível aferir a questão é identificar pontualmente eu perguntei porque é grave o poder concedente afirmando que a concessionária está mentindo é bem grave a apuração de levantamento é que nos vai indicar para poder saber exatamente qual é o ponto que a gente tem identificado para poder buscar essa solução o que está se discutindo aqui e o doutor Alexandre da Iuto está nos querendo fazer entender é que não há mera discussão entre 38 quilômetros e 36 quilômetros ou 34 ou 30 ou 25 questão não é número de quilômetros que está sendo discutido o que está sendo dito é que o volume furtado está absolutamente desproporcional com o número de ocorrências é que como tudo que acontece errado no sistema a culpa é do roubo de cargos é isso que o doutor Alexandre está dizendo a afirmação é mais grave porque não há mera afirmação métrica está ruim hoje deu ruim no sistema como diz o povo a culpa roubaram o cargos e não foi nada de roubo de cargos ou foi excesso de lama nos dormentes ou foi a sinalização que falhou por qualquer motivo entendeu a a questão é é no mérito a ver se o sistema realmente está decrépito é só essas ocorrências pelo furto de cabo ou de fato tem outras coisas atrás disso que evidentemente tem exato eu agradeço eu agradeço o esclarecimento e de fato é exatamente aí que e aí que está residindo para encerrar essa resposta é aí que está residindo os esforços dessas diligências para conseguir alcançar quais são as informações apurá-las do ponto de vista de consequência e efetividade e também as soluções práticas para elas a última aqui programas de segregação em relação a recursos recursos que venham de fora só um instantinho só um esclarecimento existe 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 eu estava só confirmando se ele de fato estava ali fluindo mas está tem um programa que é do Banco Mundial com alguns projetos entre eles tem um de segregação via muros corre atualmente está na central esse processo eu posso inclusive também informar qual é a situação para que vocês possam vossas excelências tenham conhecimento mas existe isso e através de recursos do Banco Mundial para fins de segregação o estado o estado captaria esse recurso é isso? isso e aí faz a segregação dos trilhos via muro com muros e passarelas não operacionais ele envolve passarelas não operacionais e muros é onde tem aquelas aberturas dos muros que o passageiro faz é fazer as passas para passageiros qual é a situação atual desse projeto o que ele poderia detalhadamente financiar quais seriam as formas quem vai operar isso se é o estado se é a concessionária para a gente entender melhor no que isso poderia concretamente redundar nós vamos providenciar um encaminhamento excelência já havia solicitado a secretária da CP que fizesse essa solicitação não é verdade? foi uma indagação da audiência passada vou passar para o doutor defensor público e depois ele é uma coisa de desistência ainda falta a supervia e falta o delegado senão a gente não fecha o circuito boa tarde a todas e a todos deputado Luiz Paulo sobre a questão dos registros a supervia encaminhou no primeiro ofício para essa comissão essas informações deve haver uma desatualização porque isso ocorre toda semana então como já temos aí mais de três semanas a gente pode encaminhar uma atualização e os registros são feitos local hora tipo de cabo e metragem então essas informações são encaminhadas sim mas ele está dizendo que a questão é que o número de registros não justifica de furto de cabo não justifica desproporcional ao número de ocorrências que paralisam alteram modificam o transporte do passageiro por trem ok eu comentei até trouxe na última sessão alguns tipos de cabo e mostrei nós tínhamos antes da pandemia basicamente furto de cabo que ocorria por usuários de drogas quantidades pequenas e nós passamos a ter além de furto de cabo de sinalização cabo de energia aquele de 4.400 volts e furto de equipamentos os relés que comandam todo o sistema de sinalização então não é o furto simplesmente olhando a metragem de cabo e onde acontece eu comentei de um exemplo aqui 60 metros de cabo foram furtados de energia e eles afetaram 2 quilômetros da via férrea então dependendo do tipo de cabo do tipo de equipamento e da quantidade o estrago pode ser muito grande então essa questão da proporcionalidade quilômetros ou metros de cabo por tipo de ocorrência não é uma relação direta vai sim da complexidade do que ela afeta e isso pode ter uma escalada maior se a gente continuar dessa forma só um número atual foi menor mas desde a nossa só uma informação para atualizar de sexta-feira de sexta-feira às 19 horas até hoje às 7 horas da manhã nós tivemos 20 ocorrências de furto 12 de cabos de sinalização 5 de cabos de energia aqueles cabos de 4.400 volts e 3 de cabos de aterramento foi uma quantidade menor do que nós tivemos tradicionalmente nas outras semanas mas ocorreu e onde isso ocorreu 8 em Deodoro 6 em Japeri 4 em Santa Cruz 1 em Gramaxi 1 em Beuval Rocha só um minutinho por favor queria que você repetisse as ocorrências do furto foram 20 ocorrências 12 com cabos de sinalização 5 cabos de energia e 3 cabos de aterramento os locais 8 em Deodoro 6 em Japeri 4 em Santa Cruz 1 em Gramaxi e 1 em Beuval Rocha foi nesse fim de semana como eu comentei nós temos duas equipes extras só para atender essas ocorrências conseguimos atender e ainda assim operamos em alguns ramais essa manhã com licenciamento mas deu para operar intervalo um pouco maior mas operou Ramal de Saracuruna sim acabou? sim com relação a essa informação então o senhor está refutando que não há desproporcionalidade entre as suas ocorrências as paralisações ou as alterações é o que eu estou dizendo é dependendo do tipo de furto e onde ele ocorre a paralisação pode ser maior ou menor porque não são apenas cabos são equipamentos e não são só cabos de sinalização são cabos de energia então se é um cabo de energia que liga uma subestação a uma central de controle e essa central de controle tem vários tamanhos pequeno, médio e grande dependendo do número de relês ela pode paralisar uma área muito grande então tem que se analisar evento por evento sim, mas veja só o senhor mesmo acabou de dizer que das 19 horas da última sexta-feira até as 7 horas da manhã desta segunda nós tivemos 20 ocorrências de furtos e o que o senhor conseguiu através de rádio fazer com que o sistema hoje funcionasse sem alteração ou paralisação e que esta foi uma semana atípica porque o número de ocorrências foi muito menor então o senhor também pode poderia e é essa acusação dizer assim o sistema não está funcionando não vou me esforçar para fazê-lo funcionar porque não se para de roubar cabo é isso que o senhor está sendo acusado deputado ou se rouba mais ou se rouba menos deputado a supervia vem desde desse aumento que ocorreu com o início da pandemia fazendo todo o esforço para manter a operação funcionando o que ocorreu na terça-feira passada nós tivemos na madrugada dez furtos então o poder de reação das quatro da manhã até o início foi muito curto então nem com equipe material a gente conseguiu reagir nesse fim de semana no final de semana existem os furtos a movimentação da supervia é menor e conseguimos sim resolver boa parte dos problemas bom vamos em frente que a gente está levantando os dados quem está acusando por hora é o poder executivo quem está acusando a supervia ainda não é a CPI eu queria também ouvir nesse tema o doutor delegado eu tenho algumas perguntas também porque a gente faz as reuniões aqui o Eleomar e continua o furto lá entendeu nesse momento nesse momento não mas quando a noite cair possivelmente teremos mais furtos e teve uma afirmação do senhor só para quer dizer antes da pandemia a quantidade de furtos era bem menor isso ele afirmou aqui que era bem menor eu só queria antes de passar a palavra para o Gustavo já que existe essa força a tarefa tem uma pergunta do Luiz Paulo em função dessa questão do roubo de carro continuam roubando os carros quando coloca aqui no ramal de Odoro oito seja perigo quatro Santa Cruz e um gramacho significa que o furto de cabos continua então eu queria entender é uma pergunta de que forma essa força a tarefa está trabalhando para evitar que isso aconteça porque senão vamos estar daqui a pouquinho tem outra reunião semana que vem vai estar o representante que supervia para dizer que roubaram mais tantos cabos no outro final de semana então eu gostaria de saber eu gostaria de saber efetivamente qual é o programa porque eu fico até um pouco envergonhada eu como deputada de saber que tem 12 estações de trem à mercê do narcotráfico imagino você como delegado deve ficar até mais envergonhada ainda de saber que durante muito tempo essas 12 estações estavam à mercê do narcotráfico e só agora e só agora é que o governo toma conhecimento disso e vocês enquanto instituição de segurança vão ter que agir então eu queria saber de que forma isso está acontecendo boa tarde deputada boa tarde aos demais parlamentares presentes realmente para a gente é muito frustrante que a gente tome providência que a gente incremente as nossas ações e isso não tenha dado resultado imediato até na minha apresentação eu dizia que durante as nossas operações aquilo tem um efeito imediato passa um, dois, três dias e os criminosos voltam a atacar sobre acho que a excelência me perguntou sobre a força-tarefa a polícia civil ela passou a atuar com foco nos receptadores a gente já já realizou fiscalização em mais de próximo de 300 estabelecimentos enquanto a polícia militar ela incrementou o patrulhamento das estações e da linha férrea utilizando-se não só o GPFER como o PROEX como o RAIS utilizando até o batalhão da área em relação às estações as duas estações sim eu como delegado pela minha experiência em relação a fazer operações nas comunidades onde se encontra essas estações que foram a do Jacaré Manguinhos Parada de Lucas e Senador Camará entre os anos de 2017 e 2021 eu particularmente fiz algumas ações nessas comunidades e qual é a grande questão das operações a gente vai a gente faz aquele trabalho de cumprimento de apreensão de drogas e armas aquilo também dá uma uma primeiro alívio mas se o Estado não ocupar aquela área eles vão voltar não adianta a gente retirar uma facção que aí vem outra facção se a gente não ocupar esses territórios eu não vejo eu não vejo solução então eu estou muito otimista eu quero que dê certo esse novo programa do governo o Cidade Integrada que está em funcionamento no Jacarezinho e na Musema porque só com a recuperação do território é que a gente vai impedir de que essas estações elas voltem a ser invadidas pelo narcotráfico e pela milícia eu não a resposta que você está apresentando aqui não é de fato aquilo que no meu entendimento gostaria de ouvir de que forma está se dando essa força tarefa da polícia civil com a polícia militar como você mesmo falou tem que ocupar o espaço são 12 estações nós já sabemos que são as 12 por que que o estado aí as forças de segurança não se une para tomar conta dessas 12 estações porque a vulnerabilidade do usuário é a mesma de antes porque que horas que acaba o policiamento na estação de trem mas ele sai no outro camarada às 19h então das 19h até o dia seguinte 4h30, 5h da manhã o usuário vai continuar quer dizer o passageiro vai continuar sendo ali submetido a qualquer espécie de violência a ver de perto a venda das drogas dentro daquela estação de trem é isso que eu queria entender essa força tarefa até que ponto quando se efetiva qual é o efetivo nessas 12 estações para paralisar de fato a venda de droga nessas estações porque aí de fato eu vou ter alguma coisa concreta ora para impedir o narcotráfico nessas 12 estações que todo mundo sabe onde é é necessário efetivo de x homens com serviço de inteligência a supervia colocando as câmeras de monitoramento nessas 12 estações o efetivo de pessoal que dê a oportunidade do usuário do sistema de trem ter o conforto dentro da plataforma sem estar sendo ali importunado ou a qualquer momento podendo até assistir um ato maior de violência então isso que eu queria entender por parte dessa força tarefa o governador fala em força tarefa mas não explica como essa força tarefa vai se dar de que horas até que horas quantos homens terão da pessoa militar e da pessoa civil qual o setor de inteligência que está operando nessas 12 estações a supervia já colocou ou já se programou para colocar as câmeras de imagem para que se possa ter o controle do sistema já a supervia já foi notificada para poder fechar os muros dessas 12 estações porque aí é de competência da supervia é isso que eu queria entender um pouco melhor Gustavo bem excelência eu não eu não participei efetivamente dessa implementação da força tarefa então foge a minha seara até como delegado titular não existe cargo de de chefia eu sei mas eu pensei que você estivesse acompanhando me desculpe se você estivesse acompanhando como delegado titular sim sim então mas como eu não sei explicitar exatamente efetivo como é que vai se dar essa ocupação assim operacionalmente eu não sei não tenho não tenho dados não tenho qual seria o sem tirando a figura do governador qual seria o órgão de segurança para ser militar para ser civil que nós pudéssemos ter enquanto CPI informações detalhadas dessas 12 estações como é que vai se dar essa operação dessa força tarefa que são mais de 6 estações mas nós estamos preocupados em resolver pelo menos essas 12 que toda a população tem conhecimento e que o passageiro que está ali no dia a dia sofre as consequências desse absurdo que é o narcotráfico dominar essas áreas eu queria entender qual seria o órgão e qual o setor de segurança que a CPI teria que cobrar que apresentasse um cronograma ou qual o tipo de projeto que vai se dar que não adianta botar só o cara com fuzil em determinado horário vagabundo sai aí a polícia vai embora o vagabundo o que? volta aquela mesinha no tabuleiro com o branco com o preto com a pedrinha que saiu vai voltar daqui a meia hora então efetivamente no meu entendimento o governo do estado teria que assumir já que são 12 estações e todos nós sabemos das 12 efetivamente o poder público teria que assumir a responsabilidade dessas 12 aí eu perguntei a você qual seria o representante da delegacia qual a delegacia titulada qual seria porque só está na imprensa eu quero efetivamente resolver essa situação uma ponta para aquele que mais precisa que é o usuário que acorda 4h30 da manhã 5h da manhã já se depara com a realidade então eu gostaria se você tem como responder qual o setor da área de segurança ou se não bem nessas operações de ocupação a polícia militar e a polícia civil elas agem de forma integrada porque toda a ação da polícia militar ela vai resultar no registro de ocorrência na apreciação pela polícia civil e dentro do nosso organograma seria o nosso subsecretário operacional e dentro da polícia militar acredito que eles estejam que eles tenham um cargo semelhante similar se eu não me engano o coronel Lobasso ele exerce essa função dentro da polícia militar você entendeu a pergunta que eu fiz eu vou ter que solicitar então o coronel Lobasso e ao subsecretário operacional de que forma está se dando essa força tarefa e uma outra questão em relação a esse mesmo assunto dessas duas estações o horário de maior fluxo nós sabemos que é um horário que existe maior número de usuário usuário de drogas só que se dá dentro da própria plataforma não seria o caso de voltar com o batalhão anterior que tinha um batalhão da polícia militar para poder acompanhar e fiscalizar toda a supervia porque hoje tem um grupamento será que nessa voltar tal da companhia existia uma companhia ferroviária batalhão não seria o caso de voltar esse batalhão para efetivar 270 quilômetros de rede de trilho 270 quilômetros de trilho não seria o melhor não sei entender mas seria o melhor a ter uma companhia do que um grupamento bem excelência eu particularmente acredito que sim porque reforçando ainda mais o grupamento ferroviário acredito que daria maior resultado que nem eu falo da delegacia de roubos e furtos se eu tivesse também mais recursos humanos certamente eu conseguiria dar mais resultado então acho sempre é sempre bom é sempre vai dar bons resultados caso haja o reforço dos órgãos que estão envolvidos nessa nesse objetivo de zerar o furto de cabos então o senhor concorda que é mais importante muito mais necessário você tem uma companhia que você tem um quantitativo maior de homens ter mais equipamentos para que pudesse fazer esse monitoramento dessas duas estações eu gostaria de saber da supervia se vocês já começaram a colocar as câmeras já foi solicitado por parte do governo do estado essa força tarefa as câmeras para serem colocadas nessas estações deputada Lucinha não foi solicitado mas nós estamos programando para fechar muro colocar as câmeras e a gente já vê o resultado aparecer eu recebi informação há pouco essa operação de hoje na estação senador Camará do início da manhã até as nove horas nós tivemos 900 passageiros a mais então só nesse período porque a evasão também lá é muito grande nós vamos providenciar sim à medida que as operações forem sendo sequenciadas para fechar muro colocar grades onde está faltando e as câmeras já que essa é a função da supervia já que ela é a concessionária tem um cronograma pré-estabelecido estabelecido entre essas duas estações já foi feito um cronograma essas duas estações precisam de um olhar mais atento da supervia concorda? sim tem câmeras de monitoramento tem fechamento dos muros que estão abertos até para que o usuário possa se sentir confortável e voltar a usar o sistema existe esse cronograma? se existe já foi vistoriado pela supervia que encaminha essa CPI se não foi feito que seja o dever de casa da supervia que faça esse levantamento nessas duas estações para fechamento dos muros e ao mesmo tempo as câmeras de monitoramento e todas essas duas estações não temos ainda cronograma vamos fazer vamos tratar com a CETRANS para saber desse cronograma das ações em cada estação para poder adentrar e fazer todo o levantamento e a programação muros, câmeras e outros acessórios mas você mesmo Antônio você está colocando aqui que aumentou o número de passageiros aumentou hoje e pela manhã por que aumenta? porque o usuário se sente confortável o que eu sempre falo o sistema só está ruim porque o usuário por muitas vezes deixa de utilizar o trem porque não tem horário quebra toda hora aí tendo em vista a questão furto do cabo ou a parte de sinalização o sistema para e quem fica a pé é o passageiro e a tarifa já está muito cara no serviço que é prestado então vocês viram já hoje no primeiro dia nos primeiros horários que aumentou o fluxo de passageiro então a responsabilidade são de gestor quem é o gestor? gestor é a supervia a G-Tramp e a Secretaria de Transporte que tem que botar o sistema nos trilhos vamos dizer assim botar para funcionar como era no passado para não dizer que o sistema ferroviário está no vermelho só está no vermelho porque ele é ineficiente e ele é precário e não atende a demanda do passageiro então eu quero que fique isso bem claro para todos os membros da CPI e aí ouvindo aqui o Murilo Murilo você participou dessa força tarefa ou você participou das discussões de que vai ser feito nessas duas estações só porque eu possa fechar que o secretário disse que já tomou conhecimento o delegado falou que não tomou conhecimento mas vai vai tentar se relacionar com quem é de direito que é o Lobasso e o subsecretário operacional queria saber para a supervia do planejamento da força tarefa diretamente nós não participamos entendendo que não devemos ter sido convidados por uma questão de estratégia de segurança e até por questão de sigilo da operação não sei se não para vocês participarem da operação mas uma reunião anterior que prepara essa força tarefa você participou? sim nós participamos de uma reunião com fornecimento de informações e participamos sim participamos da reunião preliminar que definiu sim vocês participaram vocês participaram do supervia? não a secretária de polícia participou a secretária de transporte também só que não participou no caso foi a concessionária que no caso supervia que não participou dessa discussão antes da elaboração desse projeto de força tarefa ok? isso pelo menos da reunião que eu participei não participou a supervia mas os dados que você ouviu agora do representante da supervia já te bota como presidente do conselho da G-Transp que aumentou o número de passageiro só aumenta por quê? porque passagem você sente o quê? segurança segurança então o que falta dentro da G-Transp da gestão do estado que eu coloco a G-Transp como também um órgão auxiliar do governo do estado que está ali para discutir e ao mesmo tempo apresentar projetos que vem a ser relacionado em relação à supervia mostra que a capacidade de aumento de passageiro é muito grande a partir do momento que o gestor no caso o governador dos órgãos que fazem parte da gestão do estado coloquem a supervia para funcionar nos trilhos porque senão uma coisa não vai acontecer independente da outra foi colocado na primeira audiência ou na segunda que eram 350 mil passageiros dia não é isso? foi colocado pela supervia exato e que era necessário 450 mil para o sistema operacional correto? sim então quem sabe esses passageiros a mais estão nessas plataformas e outras que estão deterioradas que muitas não tem banheiro não tem acessibilidade não tem nada e o passageiro não chega então tem que se discutir isso de uma forma bem ampla eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo depois vou passar a palavra para o Eleomar Luiz Paulo para os conselhos e o Valdeque também doutor Eduardo microfone depois vai falar que é lá alô alô boa tarde a todos eu vou tentar falar até minha voz não falhar se falhar eu passo para minha colega que estou um pouquinho sem voz mas eu acredito que essa CPI já transformou muito deputado porque a gente já estava até relatando na primeira as ações judiciais várias medidas e com toda a exposição com toda a demonstração de falhas de várias situações a gente viu semana passada a partir das 12 estações que foram aqui evidenciadas sem o domínio aqui do estado o domínio da concessionária medidas concretas agora avançando para tentar trazer aqui um serviço público melhor para essa população porque é para a população 400 500 600 mil pessoas as pessoas mais carentes que usam transporte público aqui no estado e aí eu gostaria aqui só de ler essa cláusula décima inciso 11 do contrato de concessão que fala que a obrigação da concessionária é zelar pela integralidade dos bens vinculados à concessão mantendo-os em condições normais de funcionamento e aqui dentro dessa lógica de que a estação esses bens do estado esses bens administrados pela supervia em prol do público estão previstos aqui no contrato de concessão é uma obrigação da concessionária então zelar por esse bom funcionamento então essa obrigação contratual pergunto eu se também não seria uma obrigação a ser fiscalizada pela G-Transp pelo estado e caso positivo se sim se já há procedimentos ou procedimentos instaurados multas aplicadas qual seria o valor dessa perda em tese de bens perda pelo controle desses bens públicos que estão concedidos a uma empresa privada mas o serviço é público o serviço é público do estado então fico aqui nessa indagação a partir dos descobrimentos que a CPI está aqui revelando esses e vários outros então a gente estava aqui divagando sobre esse contrato de concessão que a gente está analisando tentando auxiliar aqui mas tentando tentar averiguar junto a G-Transp pela secretaria de estado aqui essas situações em concreto se já há ou se não há há um procedimento a ser aberto a esse fim eu passo aqui para minha colega aqui para a questão da multa presidente Lucinha outro esclarecimento que a defensoria pública entende pertinente também eventualmente com relação às sanções impostas no contrato pelo descumprimento dessas obrigações nós vimos aqui o debate iniciado pela deputada Marta Rocha acerca da interpretação da resolução da G-Transp número 47 de 2021 que trata da suspensão da exigibilidade mas me parece claro que em momento algum essa norma administrativa teve por objetivo afastar a caracterização das infrações sejam elas legais e contratuais e até isentar a concessionária das suas sanções então complementando aqui a pergunta do doutor Eduardo se em havendo um procedimento administrativo para apuração dessa infração ou falta contratual se há eventualmente já ali elencada qual é essa sanção respectiva em sendo a multa qual seria o valor dessa multa a ser aplicada passa aqui para o deputado Valdeck depois o representante do Murilo para responder as perguntas foram feitas pelo defensor público ao mesmo tempo o secretário de transporte na verdade era mais para ouvir o presidente da G-Transp sobre duas questões que ficaram pendentes eu estou devendo duas respostas aqui para o deputado Valdeck estava aguardando aqui o momento oportuno para falar o senhor me fez a pergunta sobre a divergência dos números isso a gente identificou alguns números divulgados e aí sendo bem objetivo em relação ao furto de cabos e apenas sobre esses números que a gente identificou essa divergência nesse primeiro momento e como eu disse a agência já convocou a área de fiscalização da Supervia para uma reunião essa reunião já existe uma ata dessa reunião salvo engano essa reunião foi antes do fato relevante que aconteceu na última terça-feira então a agência já estava atenta ao que está acontecendo e já já notificou através desta reunião já está já tem um procedimento vamos solicitar a cópia para o gente dessa ata pois não anota aí Ed por favor e a gente já começou um procedimento de investigação junto à Supervia a Supervia nunca se furta de passar as informações é importante dizer isso e estamos com um processo de avaliação dessa divergência de dados então é importante por isso a importância da CPI eu parabenizo mais uma vez a existência dela porque a gente tem oportunidade de dizer efetivamente o que a gente está fazendo a agência já tinha identificado isso já está montando um processo investigatório só que tudo isso é lento infelizmente a gente não tem a velocidade que muitas vezes é necessário e a gente já montou a Supervia vai apresentar os números e a gente vai verificar se eles cumpriram a nossa resolução 17 que determina a forma de comunicação dos fatos de operação então tudo isso é um processo que demanda indas e vindas de uma investigação de um processo técnico de apuração que muitas vezes demora mas a agência já está agindo nesse sentido eu acho que em relação a questão da divergência dos números é nesse ponto que nós nos encontramos hoje em relação a visita do sistema é importante esclarecer o seguinte a agência tem os dois convênios que já foram falados aqui com o Rio Trilus e Central o objeto principal do convênio nesse caso específico do sistema ferroviário é com a Central Logística e esse 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 convênio ele prevê que os servidores da Central estejam sob demanda da agência na verdade os servidores não estão à disposição da agência eles são servidores da Central que sob demanda da agência a gente a gente apresenta para eles um plano de fiscalização eles fazem essa fiscalização no campo no dia a dia dentro de um cronograma que a gente demanda a eles esses relatórios eles servem para a tomada de decisão da agência e para a tomada de decisão da Central Logística que é o órgão da Secretaria de Transporte então é importante dizer que no dia a dia a Central tem as informações geradas pelo convênio para poder fazer a sua tomada de decisão agora em relação a esta visita esse tipo de visita específica como foi feita é a primeira vez que a gente faz mas é bom deixar claro que a CETRANS através da Central Logística está no dia a dia da nossa fiscalização com a Central com a agência eu entendi a senhora tem como dizer em relação a esse plano de fiscalização que vocês apresentam a Central isso representa o que em termos de frequência com que o pessoal da Central vai a campo vistoriar tem uma noção? eu não tenho aqui a rotina é um plano de fiscalização o gerente da Câmara Técnica que é o responsável pela fiscalização essas miúcias eu não tenho assim uma rotina de quantas fiscalizações são feitas por dias que itens são que itens são analisados no dia a dia mas tem fiscalizações diárias? diárias é como eu falei aqui anteriormente eu me comprometo a gente mandar o plano de fiscalização para os senhores para terem uma noção que eu acho que é interessante eu acho que é importante essa fiscalização ela é realizada por esses funcionários que estão aí para ser demitidos? não na verdade são do metrô a Rio Trilhos é o convênio por como Rio Trilhos é metrô expertise metrô então os servidores da Rio Trilhos a gente utiliza na fiscalização do sistema metroviário da Central a gente teve uma queda muito grande de servidores por aposentadoria enfim afastamento quanto o seu todo tem para poder fazer a fiscalização? a Central hoje para fazer do sistema ferroviário nós temos 10 fiscais são de 170 km de linha pré-pandemia nós tínhamos 35 e o convênio prevê no mínimo 60 a gente sabe que a Central tem as dificuldades de fornecer pessoal e aí tem sido colaborativa o convênio está retornando agora muita gente aí Rio Trilhos eles voltaram agora porque Rio Trilhos tinha uma decisão judicial impedindo que eles fossem para campo trabalhar e aí no convênio metroviário na parte da fiscalização do metrô tinha uma decisão o sindicato afastou todos os servidores durante o período da pandemia agora no dia 17 se não me engano do mês passado eles retornaram na Central são 10 o que aconteceu? aposentaram aposentaram são servidores antigos também não tem são órgãos que não tem um histórico recente de concurso público e houve um um acordo judicial grande entre a a Central com o fundo de pensão deles lá que estimulou a aposentadoria de muitos deles e outros também por idade o instrumento de cooperação previa 60 havia 35 havia 35 agora nós estamos limitados a 10 chega a ser até um absurdo você ter 10 10 pessoas para fiscalizarem 270 km de rede de férias é um absurdo a gente tem uma deficiência grande de pessoal e respondendo aqui aos aos doutores doutor Eduardo e doutora Adriana na verdade assim a gente tem eu não tenho aqui esse número eu posso até passar para vocês que a gente pode trocar por telefone ou enfim oficialmente os processos específicos em relação a questão patrimonial mas como eu disse todos os processos são abertos tem todo o trâmite burocrático para a gente alcançar algum resultado final em relação a resolução 47 acho que ficou claro ficou entendido que não há não há o perdão das multas é apenas uma suspensão temporária no período pandêmico para poder aliviar o equilíbrio econômico da concessionária e posteriormente essas multas serão reajustadas e cobradas é isso respondeu tem mais alguma pergunta eu teria uma pergunta para fazer supervia para poder fechar vai dar 14 horas bom além da malha ferroviária que são os trilhos vocês têm ao longo da central do Brasil até a Baixada e até Santa Cruz vários terrenos que estão lá muitos deles abandonados outros até ocupados eu queria saber da supervia que recentemente há uns 3 anos atrás eu fiz um encaminhamento através do meu gabinete porque um lote de um terreno que na época quem era proprietário era Odebrecht nós temos aqui que na época era Odebrecht que era proprietário cujo prazo inicial de vigência era Odebrecht na época mas agora está sob responsabilidade da supervia esse terreno foi vendido e a alegação dada pela supervia que poderia vendê-lo se isso virar moda daqui a pouquinho nós não temos mais nenhum terreno ao lado das estações você pode dizer a estação de Cosmo na estação de Cosmo que é ramal de Santa Cruz grudada a plataforma grudada a plataforma de trem tem a construção de uma igreja você sai do do trem você pode entrar direto na igreja então eu estou colocando especificamente esse caso de Cosmo são vários outros terrenos que a supervia tem a supervia pode vender? Deputado sim todos os ativos são do governo do estado e quem detém os ativos é a central logística então qualquer questão que envolva terreno qualquer coisa desse tipo é sempre discutido com a central logística a supervia não tem autonomia para fazer isso de vender se mesmo colocando em risco a vida do passageiro que está ali ele fica exposto porque a igreja está ao lado da estação de trem mesmo assim porque está colocando em risco a vida do passageiro no meu entendimento de todos que utilizam aquela estação em Cosmo a mesma pergunta vou fazer para o Murilo da Getran quando foi vendido esse terreno em nenhum momento a supervia falou isso é perigoso como é que vai deixar uma construção ao lado colada a uma plataforma de trem eu não tenho essa informação no momento eu vou levantar e encaminho ou trago na próxima sessão eu vou trazer na próxima sessão as fotografias para que você tome conhecimento ao mesmo tempo tem vários outros terrenos que podem estar sendo comercializados e você representante da supervia não tem conhecimento e talvez nem a Getran tenha conhecimento que foi vendido um terreno dentro da estação de Cosmo que o construo da igreja grudar da plataforma da estação de Cosmo isso é possível? pode responder tá bom deputada eu tenho conhecimento de alguns terrenos vendidos pela supervia inclusive no dia que nós fizemos aquela visita a senhora mostrou esse terreno na estação de Cosmo uma igreja o que eu tenho de conhecimento é que agora eu não sei precisar qual o termo aditivo que foi feito no contrato em um desses termos aditivos que foi feito ao contrato alguns terrenos da supervia da concessão alguns terrenos do estado foram dados no modelo de dação em pagamento a supervia alguns terrenos e esses terrenos eles estão elencados lá no aditivo e agora eu não sei qual aditivo é esse eu vou solicitar que você encaminhe essa CPI todos esses terrenos e queria me explicar sobre essa questão da estação de Cosmo porque que ali automaticamente qualquer problema que se tenha o usuário do sistema do trem o usuário passageiro ele vai ter problema seríssimo ali qualquer problema que se tenha porque não tem nenhuma fuga ali tá uma igreja dentro da plataforma da estação de Cosmo como é que isso é possível a G-Transp não fiscalizou só aqui não dá pode até construir a loja mas coloca de frente para a rua Campo Grande ou bota de frente para a Cesar de Melo não colocaram grudada a plataforma a estação então só complementando o que a gente tem de conhecimento é isso que alguns terrenos eu não sei elencar todos agora eles foram dados em dação de pagamento à concessionária na época e pelo nosso entendimento o patrimônio da concessionária patrimônio da concessão e não do Estado esses terrenos foram vendidos quantos terrenos tem ao longo dessa malha ferroviária de 270 quilômetros quantos imóveis existem ali que podem ser vendidos ou pela central o controle desse patrimônio é na central logística vocês não tem a agência não tem pelo menos eu não tenho aqui em mãos todo o levantamento do patrimônio mas o patrimônio é controlado pela central deveria ter todo o patrimônio porque se vocês fiscalizam os 270 quilômetros da malha ferroviária deveria ter o acompanhamento o levantamento de todos esses terrenos que existem que são muitos e são muito valorizados deputada Lucinha como o presidente Murilo comentou alguns terrenos sim foram dados como pagamento para a supervia isso está no sexto aditivo isso aí no sexto aditivo eu tenho uma relação deles isso totaliza 6 milhões e 141 mil reais então eu tenho quais são os terrenos eu encaminho quantos terrenos vocês tem ao longo de 270 quilômetros de malha ferroviária que são muitos terrenos olha que é onde eu sou usuário do sistema as pessoas esquecem isso eu uso o sistema com a supervia são 16 terrenos são 16 terrenos com a supervia e com a central logística eu não tenho esse número da central e esses terrenos eles foram entregues a concessionária sim é um som do crioulo doido ele é um como da ação em pagamento pois é o que acontece é o seguinte a política pública de transportes é de responsabilidade do Estado exatamente por conta do caráter de essencialidade que possui esse serviço na vida da cidade ou do Estado essa é a razão de se fazer aí o que acontece se faz concessão para terceiros explorar esses serviços quer dizer agora além disso ainda tem que fazer um pagamento isso é que eu não estou entendendo essa doação de doação não esses terrenos que foram entregues sob a forma de pagamento tem escritura tem escritura por incrível que pode ter escritura tem uma escritura de compra desse terreno lá de Cosmo lá que a igreja comprou eu sei mas eu quero saber como que o Estado vende uma coisa um próprio um imóvel isso foi feito através do sexto termo aditivo da ação e pagamento em função do passivo sucessório o que quer dizer esse passivo sucessório um passivo que existia que existia na época da Flumitrens e CBTU e isso depois acaba passando para a Supervia então como parte de pagamento foi feita essa dação desses terrenos então vocês ainda tem 16 terrenos né exato depois eu queria a localização desses 16 terrenos também como gostaria que você encaminhasse a CPI de que forma você tomou conhecimento da venda desse terreno em Cosmo e de que forma houve a fiscalização por parte da Supervia da construção de uma igreja grudada à plataforma da estação de Cosmo ok tá bom eu vou ouvir aqui o representante da chame esse senhor por gentileza esqueço o nome dele usado a palavra por favor você pediu já estamos aqui já microfone Leomar passa o microfone ele vai fazer as perguntas perguntas né amigo será bem rápido aqui estava achando que ok desculpa aqui que me pegaram de surpresa primeiro eu solicito o Machado Rogério sou um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana que a gente se reúne há 10 anos discutindo a mobilidade uma união da divisão técnica de transporte e logística do clube de engenharia com a federação das associações de moradores do município do Rio e a FANRI em primeiro lugar eu gostaria de cobrar da CETRANS o conselho estadual de transporte e logística que teoricamente deveria estar ajudando o estado a cuidar disso mas a última reunião foi do ex-secretário Juninho e até hoje a ata dessa reunião não foi publicada e o atual secretário apesar de já ter me prometido duas vezes pessoalmente ainda não convocou essa reunião nem publicou a ata essa reunião não foi feita essa reunião a reunião deveria ser o município por exemplo se reúne mensalmente com a participação da sociedade civil das empresas o conselho é uma coisa garantida pela lei federal de mobilidade mas você solicitou ao Juninho Pneu que marcasse essa não o Juninho teve uma reunião e essa reunião deveria acontecer periodicamente e não tem acontecido não tem acontecido no isso sendo que nessa nessa gestão ainda não houve mas eu queria virar um pouquinho na minha página e queria propor soluções a gente está discutindo problemas que todos aqui estão muito habituados a ouvir e eu acho que a gente tinha que partir para alguma coisa mais concreta por exemplo o que que precisa fazer e quanto custa trocar os dormentes isso aí não podia ser convertido essa multa de 2 milhões que vai não podia ser olha supervia em vez de você pagar a multa investe isso nos dormentes isso não poderia ser feito é uma coisa que faz feito mais rapidamente já existe um precedente disso na questão das barcas com todos os problemas a barca também transformou multas isso isso é uma proposta outra coisa considerando que sempre vai existir algum tipo de furto quais são as novas tecnologias que podem ser aplicadas para tentar minimizar esse problema hoje em dia a gente tem câmaras com acesso por chip sem fio que pode ficar no alto de um poste tem uma série de tecnologias eu não sei se a supervia está pensando nisso se vê outra coisa importante os passageiros reclamam muito que eles estão no trem e acontece um problema não fica sabendo aconteceu comigo há 15 dias atrás nós fomos fazer uma vistoria na estação de Lucas e quando chegou em Cordovil o trem parou e abriu a porta aí normal e fechou a porta abriu a porta fechou a porta nós ficamos 12 minutos contado no relógio sem que tivesse um som a bordo para informar senhores passageiros temos um problema numa porta etc não porta abria e fechava abria e fechava então isso aí é uma coisa principalmente no ramal de Saracuruna que todo mundo reclama muito muito isso e outra coisa como é que está sendo discutido a questão das alturas e vãos entre a plataforma e os trens a gente entra numa coisa é assim esse assunto nós vamos discutir na próxima audiência pública então são isso agora eu gostaria de lembrar que no dia 19 de agosto do ano passado eu estava numa reunião na Agetrans com o doutor Murilo e ele pediu desculpa porque ele teria que encerrar a reunião porque iam tratar de uma reunião para cuidar do roubo de fios e cabos 19 de agosto de 21 tem quase um ano agora foi descoberto que estão roubando o cabo a coisa eu acho que lá para 2030 uma agenda aí para a coisa a gente vai ter isso muito obrigado eu vou solicitar que o Murilo possa respondê-lo só em relação a questão do vão da plataforma para a composição vai ser tema da próxima audiência pública obrigado deputada dois temas aqui abordados pelo licínio em relação a conversão de multa e investimentos a gente já tem um modelo de resolução pronta está em fase de aprovação da nossa procuradoria para que a gente possa adaptar esse novo modelo aos contratos que não tem essa previsão contratual como o próprio Licínio falou o contrato de barcas tem essa previsão contratual mas os demais contratos não tem então a gente está finalizando uma minuta uma proposta de resolução que também será colocada em consulta pública para receber sugestões e aperfeiçoamento de todos em relação a informação dos usuários está publicado no nosso site e já foi publicado em em diário oficial eu não sei se eu vou precisar aqui a data mas está no nosso site hoje foi publicado em diário oficial está aberta uma consulta pública para uma resolução da agência reguladora que prevê o procedimento de comunicação aos usuários então assim mais uma vez a agência mostra que está atenta ao que está acontecendo então assim ficar os órgãos todos foram comunicados a gente tem por hábito quando abre uma consulta pública além da publicação no diário oficial e no nosso site a gente encaminha ofício aos diversos órgãos mas esse sistema já está sendo utilizado não está em fase de aprovação acho que essas informações era uma coisa que era para até já está na verdade existe o sistema de informação mas está muito claro que é falho então a agência está atuando para poder agora criar uma uma norma para a gente poder efetivamente cobrar das concessionárias não só da supervia essa resolução é para para regulamentar o modelo de informação pelas concessionárias antes de encerrar tem uma menina que sempre participa das audiências está aí ela presente do observatório dos trens não 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 ela que sempre ela que sempre usa a palavra tem alguém que quer usar a palavra aí não só para terminar o Eleomar só um minutinho senta aqui só para fechar Eleomar Eleomar dois minutinhos já vou fechar é só para deixar para a próxima audiência que não vai estar presente o doutor Gustavo de Mello mas automaticamente ele vai encaminhar tudo aquilo que foi solicitado pela CPES essas informações que nós solicitamos que seja encaminhada dessa tal força-tarefa e eu vou deixar aqui para a Getransp que vai estar na próxima reunião como a supervia a Secretaria de Transportes e o próprio Secretário de Transportes porque como o deputado dos Paulo falou é verdade foi convidado agora vai ser convocado foi convocado não veio agora nós vamos ter que fazer através da legislação que trata da Comissão Parlamentar de Inquérito que é muito fechatória tem que ter a polícia ir buscando o representante do órgão do governo do estado que no caso é o secretário espero que isso não aconteça mas eu gostaria de deixar aqui e ao representante da supervia como também o Murilo um dos maiores problemas do ramal de Santa Cruz é que o passageiro que antes ele parava em pouquíssimas estações hoje ele para em todas as estações de Santa Cruz até Central do Brasil então antigamente tinha o tal o trem expresso que é muito ventilado a própria imprensa quando vai fazer cobertura sobre as matérias dos usuários que reclamam é a volta do trem expresso o trem tinha sido o trem de Santa Cruz expresso tinha sido suspenso devido a pandemia a pandemia acabou então o trem expresso tem que voltar porque inadmissível demorar duas horas e meia de Santa Cruz que é a última estação de trem no município de Janeiro demorar duas horas e meia para chegar aqui a Central do Brasil que é o tempo que demora de viagem porque parem 34 estações roviárias e eu sei porque eu uso o trem hoje é um dia que eu não uso eu não venho de trem segunda-feira que eu posso me atrasar para dar problema eu estou lascada eu uso o sistema e há muitos anos de todos que estão aqui nessa casa aqui deputados amigos aqui sabem disso o parlamento todo sabe que eu sou usuário do sistema de trem então eu queria saber já que acabou a pandemia por que não volta o trem expresso porque é uma demanda uma reclamação imensa da população daquela região que com o trem expresso demorava uma hora e dez agora parando em todas as estações não 34 estações demora duas horas e meia então o usuário do sistema o trabalhador tem que sair mais cedo de casa fica mais tempo preso dentro do trem lotado que tem sardinha em lata ele demora duas horas e meia duas horas e meia para voltar só em um modal agora se ele tiver que pegar o metrô como no meu caso que eu pego o metrô na central para vir parar aqui de metrô na estação daqui do Largo da Carioca demora mais oito, nove minutos então o porquê não voltar com o trem expresso já que a pandemia deixou de existir então é uma reivindicação da população do ramal de Santa Cruz e o que impedia era isso agora não tem mais impedimento nenhum eu me recordo que eu fiz uma viagem com o deputado Valdeck deputado Dionísio Lins e o Murilo também estava pela G-Transp ele viu o tempo de duração da viagem o quanto demorava parando em cada estação antes o transporte de Santa Cruz até a central do Brasil era muito mais rápido que parava de Santa Cruz até Deodoro depois Deodoro parava em Madureira em Gendidentro São Cristóvão e vinha para a central agora não para em todas as estações eu queria saber acabou a pandemia quando é que vai voltar então na próxima reunião que vocês tragam por gentileza a resposta espero que seja positiva está certo por parte da superveja que agora não tem mais impedimento acabou a pandemia tem algum impedimento agora Murilo acabou a pandemia não tem mais impedimento nenhum correto sim para você responder oficialmente é como a gente falou que a pandemia o decreto ainda está em vigor até o meio do ano mas a população já voltou a usar o sistema tanto é que quando colocou a questão do policiamento numa estação só aumentou não sei quantos por cento de passageiros então independente de chegar em junho pode se antecipar e colocar o trem expresso para atender a população porque se aumentar se diminuir o tempo de viagem aumenta o número de usuários do sistema muito obrigado pela presença de todos está encerrada a audiência de hoje pedindo a colaboração do secretário que o senhor ministério comunica o secretário para evitar a legislação uma legislação dura de convocar e ter que mandar pensou fica muito ruim e pedir agradecer ao Murilo da G-Transp a toda a assessoria a defensoria pública o pessoal do tribunal de contas ao representante da sociedade civil agradecer a presença de todos muito obrigado o Gustavo o Gustavo quer